Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ver o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos Watchtm. Puto, mas esse aí, essas viagens que os gajos fazem para a Turquia, de transplante, aquilo é de luxo, pá, eu não sei, pronto, agora vai-te começar a aparecer no algoritmo, mas tipo, tu vais ver e os gajos pagas um preço, é muito mais barato do que cá, eu acho que cá é tipo 5 paus, lá é 3, pagas 3 paus e tens, pá, é de luxo, é tipo, primeira classe, chegas e está um gajo tipo... Gustavo. Gustavo, está lá já à minha espera, já com a airline, já tipo que a airline está aqui, os gajos nem tem o nome, é só pela airline que os gajos vão buscar, é esta aqui, não é? Tal, entras no autocarro dos gajos, autocarro com boda, bom aspecto, ainda tens direto uma massagem nos pés. Mas tens time massagem, já, tens time massagem durante o autocarro lá para a clínica e depois oferecem tipo, a estadia num hotel de, tipo, 5 estrelas durante 3 dias, puta, é grande o programa. 2,99. O quê? 2,99. 2,99? Já, 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 tudo, 2,99, já. Fala. Puta, eu acho que se calhar, sabes o que é que até vai acontecer daqui a uns anos? Viagens de amigos, porque a Turquia é fixe. Claro, pois, estás a ver. E é tipo, olha lá, puto, tu... Estás a ficar... Eu acho que devíamos juntar-nos todos e dar uma viagem ali, está boa. Puto, grande a viagem, estamos lá, 10 dias. Os primeiros, e não, e reservas os últimos 3 para isto. Só para o tratamento. Só para o tratamento. Os primeiros, estás a curtir, e não sei o quê, aproveitar os últimos dias de cabelo real, e depois os últimos 3. E há, puto, em vez de ser despedida de solteira, é despedida de calvice. Olha, eu acho que é grande a turismo... Se um dia, se um dia te mandar mensagens assim, Istambul, já sabes o que é que é. Sim, sim. Puto, isto pode ser um business, como, imagina, a Abreu e essas agências que organizam viagens, puto, começar a fazer despedidas de calvice, patroquia, tudo incluído. Vais ver se daqui uns meses já não vai ter uma opção, calvice. Já, 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 dentro de coisas, é tipo, já nem está o destino, está só, imagina, bora, bora, poquê, calvice, e tu sabes que é tipo... Isso é calvice, não. Vou para a calvice. É um business, pá. Por acaso, tu também entraste agora, entraste em business, não, mas, por acaso, vi o teu story de... Tens comprado casa. É verdade. Estás proprietário, pá. Um gajo já é dono de um imóvel, não é? Já, 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 tu já és senhorio, pá. Já sou senhorio, eventualmente, ainda não porque está em construção. Mas, eventualmente... Pai, és o teu senhorio. Já sou o meu próprio senhorio. É verdade, é verdade. Já, já, já. Por acaso, foi uma cena que não estava muito à espera, que chegasse tão rápido, sabes? Já, pois é. Quando, 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 aí, um dia vou comprar uma casa, mas até lá, já, 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 até lá, e, o meu pai ainda não tem uma casa. Já. No momento também não. Será que vou ser o primeiro? Já, 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 já. E és mesmo. E é uma grande sensação, não é? É, mas, é bom. Eu também estou... Pronto, eu proprietário... Estás nem processos? Ao clube. Já, já, já. Não, tu é que pertence ao clube. Não sou eu que pertence ao teu clube. Tu é que... Eu estou há quatro anos aqui. Ok, desculpa lá. Já, já, já. Então eu sou novato ainda. Já, já, já. Se tu quiseres agora umas dicas sobre... Tu já tens ideia, tipo, como é que vais... Como é que vais mobilar? Que género é que vai ser a tua casa? Pá, sei, mais ou menos. Já tens, tipo... Já estiveste no Pinterest, ou não? Já estive no Pinterest, já tenho as ideias todas arrecadadas, screenshots, tudo guardado numa pasta, casa do futuro. Sabes o que é que eu já percebi de casa? Que é, tipo... Imagina, o que tu vais comprar na primeira semana é o que fica para sempre. Não existe aquela cena, tipo, de... Eu comprei isto, epá, é só por agora e depois daqui uns tempos renova, porque não vais ter saco para renovar pratos e talheres. Estás a ver? Portanto, imagina, concentra-te já nesta primeira leva. Porque depois até mudar, ou nunca acontece, ou vai demorar algum tempo. Epá, eu estou, tipo, há quatro anos e depois há a boia da merda que é, tipo, imagina, taças. Um gajo de taças compra, não é? Compre, tipo, seis taças. Mas grandes. E às vezes fazem falta tacinhas. Só que agora estou, tipo, foda-se, vou ir, tipo, a Zara Home ou a IKEA comprar, tipo, quatro tacinhas. Não vou. Estás a ver? Por isso é que eu sinto, é que... Cada vez que bebes um café, mas assim lá, mas assim no bolso, levas. No dia seguinte vais beber outro café. Ah! E ao final de uma semana já tens uma... Mas achas que eu estou sempre a beber cafés no IKEA ou não? Estou sempre a beber cafés no IKEA. Estás a ver? Mas, já, isso aí é uma coisa que... E mesmo, tipo, imagina, quando eu cheguei, que ele tem lá uma varandinha e estavam lá já umas cadeiras e umas mesas que ficaram. Não sei se o teu é todo novo ou tem merdas antigas que estão lá? Estão a construir. Ah, está mesmo aquelas construções... É um condomínio e... Ah, ok. Então é daquelas só, tipo, daqui a dois anos ou assim? Um ano e meio. Talvez um bocadinho... Talvez vá. Um ano e meio e dois. É quatro. Não, vá, não, não. Pá, vamos ver. Eu tenho uns amigos que também se meteram nessas e estão, tipo, à boa da tempo. Isto para te assustar, já. No fundo... Pá, vamos pensar positivo. Já, já, já. Sabes? Dizem um ano e meio e vamos meter para dois. Daqui a dois anos está construída. Dá pelo menos seis meses de março. Ok, então vem tudo novo. Porque imagina, na minha casa, na varanda, estavam lá... Já vinha com duas cadeiras e uma mesinha, meio de madeira podres, e eu pensei, tipo, pá, por agora serve. Passaram quatro anos, estão lá. Continuam. E uso e, tipo, curto. E fazem parte. E já faz parte da casa. Já, já, já. Mas renovaste? Ou deixaste tal e igual como estava? Pá, fiz ali primeiro umas cenas de varanda e não sei o quê. Mas isso é o exemplo de coisa que eu achei que ia renovar. E... E depois, pá, não sei porquê, pá, não... Pá, um gajo não tem bem saco. Estás a ver? E tu ainda te vai acontecer. Tu vais estar bué cá e lá. É. E estou muito mais lá do que cá. Tu estás muito mais lá do que cá. Pois é que também, imagina, se demorar tempo é de maneira que não me preocupo tanto porque não estou a precisar de uma casa aqui. Sim, sim, sim. Não estás, tipo, até lá... Tenho os meus pais aqui em casa para mim, o meu irmão, amigos. Mas a ti não te faz confusão, imagina. Tu estás... Onde é que tu estás a maior parte do tempo? É LA? Agora tu é LA. Pá, LA casa. Como sinto que agora é a minha casa, sinto que é LA. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca estou lá a 100%, porque eu estou sempre a viajar. Está sempre a acontecer coisas. Tipo, se não for um campeonato, é uma viagem de uma marca, ou é para fazer um vídeo, ou um evento, alguma coisa. Pois, já, já, já. Então é como se a minha casa fosse lá, mas ao mesmo tempo a minha casa é como se fosse uma mala. Estás a ver? Qualquer lado onde eu vou é a minha casa. Pá, imagina, se um gajo, se eu nos episódios tivesse títulos, era este ou não? A minha casa... É uma mala. É uma mala. É uma mala mesmo. É uma mala. É uma mala. É, é, é. Mas depois não é estranho, imagina, tu estás em LA e estás sozinho, não é? É, 100%. Estás, tipo, a maior parte do tempo estás sozinho, tipo, pá, vives sozinho. Depois não é estranho quando vens para cá, ou até curtes? Ir para casa de pais e estar, tipo... Não, eu curto. Curto bem. Gustavo, bom dia, já temos aqui o... Pá, é um bocadinho estranho. Eu não vou mentir, é um bocado estranho porque, sei lá, eu já estou a morar sozinho há quase 4 anos. Pois é. E eu fiz 8 anos e comecei... Aliás, há 4 anos agora, exato. Comecei a morar sozinho quando fiz 8 anos e é um bocado estranho, mas ao mesmo tempo é até curto porque relembra-me boas memórias de quando era fute, sabes? Tipo, eu não ia acordar para ir para a escola, de género. Estou cá a acordar, então 7 da manhã, bora lá, vai chegar a outras asas. Agora achas piada porque é tipo... Porque já não é mesmo a sério, não é? Já é em nostalgia. A gente vai à corda. Ih, ah, tenho de acordar, tenho de ir para o ginásio, estás a ver? Fogo. Já, já, é essa a obrigação. Mas depois chegas lá e é tipo, não estás no aula de matemática, estás a ver? Chegas lá e é tipo... Já, que bacana. Sempre dá valor a isso, não é? Já, é isso. Tipo, género. Eu lembro-me quando acordava de manhã para a escola e às vezes até tinhas... Ih, a matemática, se calhar vou fingir que estou doente. Já, já, já. E ficas tipo... Mãe. Sim, sim. Mãe, não dá medo. Está na tua garganta. Sabes onde é que eu já vi isso? Tipo, pá, a filha da minha irmã, a minha sobrinha, que tem 5 anos, já faz esses esquemas para a escola. É crazy. Para não ir para a escola? E há... Mãe, então... É tipo, não acredito que estás a mentir com 5... Não. Claro que os putos mentem. Mas estás em acting. Não é questão de maldade. Já, já, já. Ih, não quero ir para a escola. Quero ir ficar a casa da... Só que ela não diz isso. Ela está tipo... Eu não sei se me sinto muito bem. E é tipo, pá, dá perfeitamente para ver que estás a mentir. Tipo, tens 5 anos. Dá perfeitamente para perceber. Mas, eu... Sabes que eu ainda dou valor uma beca. Tipo, eu lembro quando estava aí para a faculdade. E era aqueles dias, tipo... Imagina, novembro. Pá, 7 da manhã que ainda está de noite a chover. E tipo, para ir ter finanças. E eu estava mesmo, tipo, a ir em depressão lá. E eu agora, quando acordo de manhã e vou, tipo, ao gym ou qualquer merda. Estou, tipo, boa, pá. Não estou a ir para aquela merda. E ainda dou valor. Estás a ver? Passaram, tipo, 6 anos. E eu estou, tipo, bacana, pá. Não estou a ir para isso. Eu concordo. Porque, imagina... Eu cresci também numa família que sempre me disse. Tens de ser bom aluno. Tens de acabar a escola. Tens de ir para a universidade. E eu sempre havia isso desde pequenino. Estás a ver? E a única maneira de eu realmente podia viajar e para estes campeonatos era ser bom aluno. E há. Que, neste caso, até nunca fui assim um bom aluno. Sempre fui... Pá, no quarto ano fui quadra de nove. É, pá, no quarto ano não conta, pá. Pá, é alguma coisa. Tenho lá o diploma. Seja no quarto ou no décimo segundo, é um diploma. É um diploma, já, já. Pá, a partir do quinto ano até... Mais importante do que 2022, ou não? Do que o campeonato. Tá, 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 tá. Estou os dois, ou não? É assim, eu olho para um, olho para o outro, o diploma do quarto ano... Tipo, o que é que me deu mais trabalho, mano? O que é que eu tenho mais orgulho? O que é que eu tenho mais orgulho? O que é que eu tenho mais orgulho? Pá, não. Tu não tens? Tu fizeste até onde? Eu estava até o décimo segundo, mas saí e nunca acabei... Ou seja, o décimo segundo fica com o nono. É muito triste isso, não é? Pá, é um bocado triste, estás a ver, mas ao mesmo tempo também tenho orgulho de dizer que arrisquei para um sonho meu e que até hoje em dia está a correr como talvez nunca pensei que aconteceria isto tudo tão rápido, estás a ver? Portanto, às vezes olho para trás, é um bocado triste, como está a dizer, tipo aí não acabei, mas primeiro... Não, mas calma... Eu também tenho tempo para acabar, estás a ver? Não, isto é igual a isso de comprar louças novas, nunca vais, pá. Não, 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 isso não concordo contigo. O que achas que vais fazer agora o exame? Eu não estou a dizer que eu, mas há pessoas a fazer. Está bem, isso há pessoas há tempo. Se um dia quiser, eu sempre vou ter a hipótese de que com 50 anos acabaram o décimo segundo e com 50 anos eu não consigo ser um skater profissional. Tipo, é impossível, estás a ver? Não, e aí vais ter tempo para foda-se os joelhos todos muitos. Não está, é impossível. Eu estava num ponto da minha vida que na altura foi de género, pá, vou botar a ser mediúcle em ambas das coisas, mas vale tirar uma das duas e tentar ser... o melhor nisso. E na altura foi, ok. Na altura até falei com a minha mãe e disse, olha, se eu ganhar este campeonato do mundo, que era um dos maiores campeonatos do mundo de amadores, que é o Tampa AM, dás-me a alteração de eu parar? E a minha mãe na altura disse, claro, ganha isso e falamos. E eu, tipo, não sabes onde é que estás a meter. Então, tipo, pá, treinei bem e estava bem focado para isso, tipo, nunca nenhum português sequer tinha ido às finais, acho eu, na altura. E eu passei para as semifinais em último lugar, passava em 30, passei em 30 e depois passei em whatever e cheguei até às finais. E nas finais pensei assim, pá, se eu não ganhar, ao menos estou nas finais. E pá, acabei por ganhar e cheguei em casa e disse assim, mãe... Acabou, acabou a brincadeira. E me disse assim, o quê? Não, não, vais para uma escola online. Então, assim, mãe, não, não. Tu apertaste a minha mãe. Mãe, eu gravei. Eu gravei tudo a dizer. Pronto, e foi isso que aconteceu. Não foi só de género, olha, quero parar com a escola. Foi de género, mãe, olha, se eu ganhar das notificações... E ainda por cima tiveste essa. E no caso consegui mesmo ganhar esse ano. Isso é lindo, já, já, já. Então foi mesmo bom. Mas sabes, eu estava a dizer isso aí de um bocado triste, mas é tipo, imagina, fizeste o nono, ok, depois fazes o décimo, tal, faz o décimo primeiro, tal, fazes o décimo segundo e depois como não acabas uma merdinha, é tipo, tens o nono. Devia ser tipo, malta, pá, tenho décimo primeiro, ao menos dê-me o décimo primeiro. Tenho o início do décimo segundo, estás a ver? Tenho o primeiro período do décimo segundo. Primeiro período e meio. Tipo, foda-me, tirem tudo só por causa deste fim. Já. Aí, mas isso aí é lindo, já. Teres feito isso aí com... Então, essa foi a história de eu ter parado. Foi já me fiz oito. E, tipo, disse, ah, vou parar e parado. Já sou um homem, já. Já sou independente. E quando é que... Mas esse aí, por exemplo, foi com que idade? Foi com 18? Aí foi com 16. Foi com 16. Ou seja, apreciei que a minha mãe dessa autorização e depois com 18 fui mesmo assinar o papel para congelar a matrícula. Ah, já foste tudo. E congelei. Primeira merda que fizeste com 18 ou não? Já. No dia seguinte. No dia seguinte, já, já. Eu não estou a brincar, foi mesmo no dia seguinte. Aquelas merdas que é tipo 18, pá, já podes ser preso. E é tipo, não, não, já posso congelar a matrícula. Exatamente. Já tenho a idade suficiente para ir chegar à escola e dizer, olha, infelizmente quero congelar a minha matrícula. E as pessoas ficam assim olhar para mim, de género. Tens a certeza? O que é que vais fazer da vida? Eu estou tipo, estou de boné, pá, vão dar de skate agora. Na altura eu acho que ainda não estava, estava prestes a entrar. Acho que ainda não estava na Red Bull na altura. Ah, não? Estava de boné? Não, mas estavas de boné, é aí que eu estou. Ok. Já estavas de boné. Ok. Não estavas. E aí tipo, imagina, esse torneio já dava guita? Ou não? Esse dinheiro, não. Esse de Amadores. Não dava guita, mas abre a maior porta se quiseres ser tipo um bom skater. É um dos maiores campeonatos para te abrir as portas todas. E foi o que aconteceu um bocadinho. Todas as oportunidades começaram a partir desse campeonato e eu tento dizer... Mas os gajos que estão lá... Pá, não é bem olheiros. Basicamente é todas as marcas, todos os patrocinadores, todos os team managers, todas as pessoas importantes do meio vão lá porque ali naquele campeonato é provavelmente o próximo gajo que vai ser muito bom, estás a ver? Não quer dizer que seja sempre, como existem milhares de queitas super bons que nunca ganharam naquele campeonato, mas todos ganharam aquele campeonato... Deram alguma cena? Todos. A sério? Todos. Não há uma única pessoa que tu fales na lista de ganhar um Tampa M... E que desapareceu. Já. Pá, hoje em dia se calhar desapareceu porque é mais velho, mas até desaparecer... Sim, teve lá uma... Já, mete aí a lista de vencedores para ver tipo... Pá, para eu testar também o meu knowledge... Pá, sabes que o meu knowledge é boé do Tony Hawk para o Skater 4. Tipo, lembrar dos novos. É uma importante diferente porque o Tony Hawk é half pipe e eu sou street. Ou seja, as pessoas pensam, ah, skater, então que és melhor do que o Tony Hawk? E eu tipo, pá, eu não compito com ele. Tipo, és melhor do que o Tony Hawk. Pá, eu digo sempre, eu digo sempre, não, o Tony Hawk é melhor. Ninguém é melhor do que o Tony Hawk. Pois, já, já, já. E há algum... Mas aquele jogo que era o skate, esse já é mais street ou não? Lembras-te daquele que era só o skate? Ah, o quê? O jogo na playstation? Já, já, já. Não, mas o jogo também na playstation do Tony Hawk dá para eu jogar street. Ah, ok, ok. Não é só o pipe. Agora estou a dizer, ele anda em off pipe. Mete lá a lista, mete lá a lista. Já, estás aqui. Aí, mas eu agora, vai ser fudido, pá. Já, é que eu acho que não vou conhecer nenhum. Foda-se, não está aí o Ryan Sheckler ou não? Só para eu conhecer um. O Sheckler acho que por acaso nunca ganhou. Ah, o Filipe Gustavo conhece, já. Esse Filipe Gustavo está contigo agora. Está aí agora. É, é. Ah, já, o Nigel Huston. Pá, pois conheces... Conheces esses dois. Pá, estava à espera de ver ali um daqueles nomes tipo Rodney Mullen ou assim. Não. Rodney Mullen é freestyle. Isto aqui é um campeonato street. Pois, pá. Então quem é que daqueles gajos clássicos do Tony Hawk se era street? Quem que estava lá? Acho que não. Já, já, pá. Já, já, pá. Já, street. Mas tipo, estava a boa da personagem, era tipo amigos dele, sabes? Então era boa só também do golf pipe. Mas havia lá a boa das secretas, é que pá, já nem me lembro. Havia a boa da magia, pá, não. Não quero estar a dizer um nome que depois não esteja lá. Mete aí, gajos que estavam no Tony Hawk. Pá, eu também, claro. Mas toda a gente, por acaso, eu sinto bué, toda a gente teve a face de skater. Pá, e hoje em dia acho que até está a crescer mais. Eu acho que, tipo, houve bué, depois parou o pessoal que estava a se cagar para o skate. Pá, e tu nisso aí ajudaste. E hoje em dia, tipo, eu vejo que estou a conduzir e vejo bué da putz na rua andando de skate. E tipo, antes não o vias, estás a ver, e tu entras num skate parque e estás cheio de putz. E eu lembro-me que quando era mais putz, se calhar ia depois da escola e estava eu e cinco ou seis amigos, estás a ver? Não estava assim tanta gente. Vês, tipo, velhotes. Hoje em dia andando de skate, estás a ver? Já, já, já. Não é boa. Tipo, aí iam lá chegar ao skate parque para terem uma aula de skate. Velhotes para aí de 60 anos. Até, olha, e aquele Bob Burnquist, também me lembro desse gajo. Isso era mega rampa, Bob Burnquist. Steve Cavalero. Jack Black, isso é mentira, de repente, aí tipo um ato gordo, aí no meio. Se calhar até estava lá. Está aí. Austin. Ah, pois, mas eram mais amigos do gajo. Dan Margero. Nigel. Jimmy Thomas. Eu tive, mas eu, pá, por acaso skate nunca tive, pá. Nunca tive, mas já tinha aqueles kates da Decathlon, pá. Nunca, nunca investi. Daqueles que são bué da gordos, pá, não sei explicar, tipo, em vez de serem aqueles tipo de tábua, com barulho bacana, eram bué tipo de puto, estás a ver? Quase que tu descias uma rampa aí e quando chegavas ao final da rampa o skate já estava parado de ser velocidade. Já, já, já. As mentes eram tão bons que dava-te uma velocidade inacreditável. Pois é, saí todos, tipo, todos secos eram muito melhores. Já, as skates para começar, até eu acho que é mais difícil começar nesses, nunca num skate já mais ou menos a sério. Porque, pá. É isso, pá. Eram todos, tipo, eu não sei explicar, mas pareciam que eram tipo redondos e gordos. Mas também, imagina, eu acho que o skate é, se tu não começares em pequenino, depois para começar vai ser um bocadinho mais difícil. Não estou a dizer que não vais conseguir. Sim, sim, sim. Mas, tipo, eu acho que quando és mais pequenino, tipo... É o quê? É começar aos 5, não é? 4, 5. Só, não tem... Tipo, até às 10, pá. Porque, imagina, tu caes, não te magoas tanto, estás a ver? Tipo, não tens medo de fazer sério, imagina tu com 15 anos, nunca tocaste num skate na vida que pensas em dropar um quarter. Se calhar já pensas, ui... Já, 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 já tens meio no som de medo, não é? Um puto está-se a cagar, um puto vai e dropa aí. Vai-te cor-nos logo, não é? E mesmo se cair, se calhar ele não vai fazer nada, porque ele é tão pequenino que só se embrulha, está a ver? E, tipo, nem... Não, e se não tiver ninguém a olhar, ele não vai chorar. Já, só se tiver aquele olhar do género, estás bem, eu... Aí que vai chorar, está a saber? Aí quebra. Mas, tu já tiveste... Por acaso, eu lembro de ver, agora estava a pensar no Nigel Huston. Imagina, quando eu tive, tipo, há um ano, tive rotura de ligamentos e menisco e não sei o quê. E depois disso, pronto, pá, eu falei disso no podcast, não sei o quê. E então, às vezes, quem tinha... Depois, se havia pessoal que tinha lesões, as pessoas me mandavam. Tipo, olha, mais um colega. E o Nigel teve... Teve uma lesão agora, já. Agora que já não... Agora está bom. Sim, sim, sim. Não, mas eu acho que teve a mesma do que eu. O gajo teve também a rotura. Não sei se foi do ligamento cruzado esquerdo. Não sei, mas foi uma... Mas foi uma... Não é fácil, todo. Foi uma das boas, pá. E por o tempo que devia estar parado, ele acelerou o processo um bocado mais rápido. Também estava... Para o meu médico ia odiar isso, pá. Não, mas eu estava, tipo, a ser vejado por médicos, uma cena muito profissional. Claro, claro. Uma cena de genarco, caguei no meu joelho, vou andar de skate. Não, 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 sim, sim. Foi uma cena boa, tipo, cuidada, mas, tipo, normalmente é... Se há um ano e meio, ele ficou um ano e já estava a andar de skate. Devagarinho. Mas ele agora, tipo, em Roma... Ele ganhou agora Roma. Pois, não só participou, como ganhou e estava... E andou bem, acho que foi o dia dele. Está a ver, tipo, todos, sinceramente, foi o que andou melhor. E tu falaste com o gajo, tipo, ou seja, sabes se ele estava meio com receio ou já se estava a cagar, tipo, estou fresco? Não, o joelho dele já está bom. Eu pergunto se o joelho dele está fixe, ele diz que está 100%. Estás a ver, se calhar ainda há um receio ou outro. Mas ele tem uma cabeça boa da forte. Ele tem uma cabeça boa da forte. Eu acho que ele, na cabeça dele, está tudo bem. Então, às vezes, se eu estou a andar de skate é porque deveria estar a andar de skate. Então, ele confia bem no corpo dele. Só que, mesmo assim, é diferente ter a lesão, tipo, pá, o gajo tem a minha idade. É diferente ter, tipo, com a idade do gajo do que na tua. Já, já. Tipo, já faz uma beca diferença. Já, I mean, eu nunca tive uma lesão assim e... Já, já, knock on the wood. Às vezes, porque não é uma lesão muito engraçada, mas... Ele, por tudo, se pode dar bem. Pois, já, se calhar deve ter feito mesmo aquela recuperação. Eu acho que ele fez uma boa recuperação. Eu acho que ele estava uma pessoa muito mais saudável. Quando estava magoado, estava com bastante cuidados na recuperação. E eu acho que... Porque é boé fácil, tipo, ir-te abaixo. Ele conseguiu fazer o boé da banho, tudo. Já, o boé da fácil ir-te abaixo. O boé da fácil ir-te abaixo, porque... Estás deportido, um dia para o outro para, já andás aqui durante meses e ficas a olhar para toda a gente nos campeonatos, pessoas a irem filmar na rua e, tipo, estás só basicamente deitado na cama. E aí, depois não podes mexer. Já, já, já. Não, e depois é boé fácil, tipo... Eu acho que boé vezes, quando um gajo come mal, é por um déficit emocional. Estás a ver? É porque estás, tipo... Pá, estás fodido com uma cena ou qualquer coisa, então mereces comer mal. E como o gajo está ali a passar mal, agora estou a falar também por experiência própria, como estás mal, és tipo, foda-se, vou aqui ao... Vou ao chocolatinho, vou ao Mac. Já, tu já ficas tão recido, tu penses... Ai, eu, tipo, caguei nisto, mas é... É isso, é tipo, já está tudo mal. Já, já está tudo mal, já. Eu acho que isso foi o contrário de eu, acho que ele pensou, tipo, pá, aconteceu isto mal, mas vamos tentar agarrar nisso e tentar alterná-lo, tipo, em algo melhor, está a ver? Tipo, eu acho que ele me ficou muito negativo em relação a isso, está a ver? Pois, já, é, é. Pá, se calhar até teve, óbvio que ninguém, tipo, todos aqueles lidam com isto, boda-se, facilmente. Não, tens momentos de ir abaixo, mas... Contudo, eu acho que no acontecimento todo, eu acho que ele portou-se, boda-se, boda-se. Pois, e pá, agora está, eu acho que consegues ver aí, então, e quando é que foi? É que eu tenho ideia que foi, tipo, depois de mim até. Eu acho que ele já está há um ano, bom, a andar de skate, mas tu vês, o primeiro campeonato que ele entrou, que foi agora o SLS em Chicago, que ele ficou em quinto, acho eu, em quinto. Esse foi o primeiro? Foi agora a primeira etapa, do regresso, que foi há uns dois meses atrás, e se compras ele agora, ele está, ele está muito melhor. Tipo, tu vês ele andar de skate, já o mundo... Já com outra confiança, já, é que é boa isso, já. E, tipo, ele deve ter ficado agora mesmo dois meses, tipo, só a andar de skate, e a voltar, a trazer, tipo, todas as inseguranças dele, que agora já estão mais tranquilas, ele chegou ao campeonato e estava muito mais seguro. E o gajo lesionou-se no andar de skate, também? Na rua, já, já. Quando é que foi? Pá, está aqui um artigo de dezembro de 2022, não sei se... Mas e se é, tipo, Recover is going great. Não, isso foi, eu acho que isso foi no início de 2022, tipo, há um ano de mais. Está ali, aquele segundo vídeo aparecia. Já vejo, continua. Já, já, já. Não, agora estava a pensar, porque, tipo, pá, é impossível ser aí, é impossível em seis meses. Agosto de 22, será? Pá, eu acho que sim, porque eu também fui agosto. Eu acho que foi um bocadinho antes, eu acho que foi no início do ano passado, porque ele já não foi em nenhuma etapa da SLS. E quando é que começa? O ano passado começou no início do verão, tipo, agora como estamos, em junho, tudo bem, então já estava uma guarda. Ah, ele já estava fora aí? Eu acho que foi no início de 2022. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza. Foi, tipo, há um ano e meio atrás. Já. E então, e qual é que tu tiveste, tu tiveste o quê? Foi, tipo, pulso para aí ou não? Não, o meu pior foi, desloquei o ombro duas semanas antes dos Jogos Olímpicos. Ou seja, em 2021, em maio de 2021. Estava no campeonato e já estava diretamente, que era no New Tour em Desmond, que é nos Estados Unidos. E já estava diretamente apurado para as semifinais. Aquilo era um campeonato de qualificação também para os Jogos Olímpicos, na altura. Então, como estava no top 5 do mundo, eu tenho qualificação direta para as semifinais. Ou seja, não tenho que participar nas qualificações e isso. Então, a primeira run de todas que eu entrei no campeonato, os dias anteriores estavam só para treinar, nunca tinha feito o campeonato, entrei e a minha segunda run, aquilo estava andando a skate à noite e estava bué escorregadinho. Então, quando eu aterrei, o skate escorregou e eu só meti o ombro normalmente e enrolei. Tu vês a queda e parece que eu não magoeio, não parece que não aconteceu pessoalmente nada. E do nada, eu levanto-me e sinto que o meu ombro está bué da estranha e que começo a tentar mexer, não mexe. Então, quando olho e toco, sinto-me um baixo gigante. E é tipo, ui, está aqui mesmo a melda. Não, eu senti, tipo, já, julguei o ombro, o meu ombro não está no sítio, o meu ombro está, tipo, bué abaixo. E eu só, tipo, eu na altura nem pensei em nada, eu só pensei, eu só quero que me metam isto no sítio, estás a ver? Então, o pessoal, tipo, levaram-me logo para uma ambulância e tentaram-me pôr o ombro na altura, estás a ver? Então, quando estavam a meter o ombro, tentaram uma vez, ou seja, puseram-me assim um braço todo para cima e depois puxaram e quando puxaram o ombro não entra. E eu a gritar, ah! E olho para o ombro assim, bué, tipo, o ombro está no mesmo sítio, o que é que estão a fazer? Mas, tipo, vocês são profissionais. Que lá, desculpa, desculpa, os bué se terem, sabe? Eles dizem, não, nós somos dentistas todos. Foi de para cima, ou seja, segunda vez, isto do ombro, eu não consegui quase mexer o braço, se eles estão a meter o braço para cima, então, segunda vez, metem o braço para cima, puxam-me outra vez, eu grito, olho para o ombro que está outra vez no mesmo sítio. E, oh, puto, eu não acredito, eu estava já agora a estressar, a suar-me um minuto. E eu, tipo, ó, vocês têm de me ter agora, vocês podem, tipo, estar a estrear alguma coisa lá dentro, vocês estão só a puxar o meu ombro, à espera que o meu ombro entre, enquanto... O quê? Estavas tu a dizer isso? Yeah, eu estava a dizer, tipo, you guys need to be careful. Mas ainda estavas com a cabeça para dizer isso, estás a ver? Isto, nisto tudo, foi um episódio para aí 10 minutos, dentro da ambulância, e eu, tipo, a pensar, eu quero ir e voltar a entrar, porque tenho uma segunda run, e estes gais não conseguem meter o o ombro no sítio. Mas não voltaste para a segunda run? Neste, na minha cabeça, eu pensava que era um termo, estava quente, eu só queria que eles pussessem no sítio e que fosse para o campeonato. À terceira vez, finalmente entra, e foi o maior alívio de sempre, mas, tipo, entrou, mas eu não conseguia fazer nada no ombro, nem conseguia, tipo... E não pensaste, tipo, pá, mas eu também não uso muito o ombro. Eu pensei, eu comecei a fazer, o meu pai é que dizia, o meu pai estava comigo e dizia assim, pá, não faças, tipo, podes-te magoar, tipo, à toa, já estás qualificado para o joguinho, porque são precisos destes pontos, tipo, é só estúpido, não faças isso, é daqui a duas semanas. E eu, tipo, não queria descer do top 5, estás a ver? Não sei, tipo, não queria sair do top 5, então queria só andar para ganhar pontos. Mas depois pensei, tipo... Já, 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 não vale a pena. Não vale a pena, tipo, é o top 20. Sim, é, pá, tens tempo, não é? Estou lá dentro. E depois fez, pá, um processo um bocado chato, porquê? Porque estava com o ombro bem-da-mal ainda e só pensava, daqui a duas semanas estou aí para Tóquio, estás a ver? Tenho jogos ao limpo e isso que é, tipo, o maior campeonato do mundo, que, tipo, nunca pensei que ia acontecer o se quer de entrar. Isso foi o primeiro ano, ou não? É, foi o primeiro ano. Eu vou ser a primeira portuguesa a representar Portugal nos Jogos Olímpicos e agora tenho a hipótese de não ir porque desloquei o ombro num campeonato de uma manobra à toa. E, então, está a lembrar-me de estar em casa, tipo, a estressar bué, de género, aí, tipo, eu só quero que isso chegue, porque eu tinha de ter a aprovação do médico. Se o médico assinasse o documento a dizer que o ombro não estava bom, eu não ia para os Jogos Olímpicos. E agora já não podes ser tu a, tipo, a congelar a matrícula. Agora já não podes ser eu a congelar a matrícula. Mas eu já fiz 18 anos, meu doutor. Mas foi mais ou menos assim, porque eu lembro que fiz o máximo todos os dias de manhã à noite, estava na fisioterapia. Tentei mesmo fazer, já que estava a começar a andar de skate com dores, mas, tipo, tinha de ser, porque se não ia chegar ao campeonato, todo desarolho, já não andava de skate há duas semanas. Então, na última semana tentei andar de skate, ia andando de skate, mas com um beio de dores sempre que abriu o braço. E três dias antes da minha viagem fui ao hospital para ver, para fazer mais um raio-x e, tipo, o menor raio e para fazer isso tudo. E ele viu e depois fez uns exames e disse, pá, o teu âmbor não está bom. Tipo, eu não sei se te posso dar autorização para ir aos Jogos Olímpicos. E eu lembro de começar a chorar. E estava com um amigo meu lá e estava assim, não, tipo, eu tenho de ir, estás a ver? Tipo, não há hipótese ou faltar a isto. É impossível por causa disto, estás a ver? Tipo, eu consigo mexer. Eu comecei, tipo, a feia de isto, estás a ver? Eu consigo, eu consigo. O gajo com o raio-x e olha lá, tipo, não, não estás. Ele olhava para mim de género, tipo, não está mal, mas, tipo, não está bom. Estás a ver? E se tu caís com o ombro, a probabilidade de tu deslocares na hora vai ser gigante. E eu só dizia, por favor, eu não vou cair com o ombro. Eu sei cair de skate, eu enrolo. Então, tipo, esperámos mais um dia. Ele marcou mais uma consulta um dia antes para ver se havia alguma recuperação. E eu lembro que estava em casa, tipo, a fazer os exercícios que ele me pediu para fazer. Ah, tipo, a noite toda, não, direto, tipo, em exercícios. Tipo, aos exercícios, estás a ver? Então, depois, um dia antes da viagem, fui lá e fiz o exercício e ele assinou documentos a que eu pedi a ir. Foi. Então, consegui ir para lá e... E depois... E fui às finais e depois nas finais... Já, por acaso, olha, aí estou pouco a par, pá, dessa participação nos Jogos Olímpicos. Mas, pode dizer... Não me perdeste grande coisa, sabes? Mas porquê? É, mas imagina, esse aí... Foi fixe, foi fixe. Mas depois que ia às finais e correu-me bem da mal. Ah, mas não foi fixe para ti, mas a nível de evento, tipo, é o estrilho? É mais bacana do que estas etapas de... Eu, sinceramente, eu não adorei, só porque também tens de pensar que estávamos num ano de Covid. Estás a ver o campeonato. Era 2020, adiaram para 2021. Sim, ainda estava com um boi da restos. Os japonês são mesmo à regra com tudo. De manhã à noite estás a fazer testes de Covid. Já, não deu para curtir nada. Estavas só o mesmo tipo em... Não podias estar com muita gente, porque, bom, se tu apanhavas Covid... E que boi da testes lá também. Duas semanas lá fechado em casa, até perdias o evento todo... Sim, perdias tudo. A ver no... Pude, aconteceu amigos meus e tipo... Exatamente. Naruto ali, durante duas semanas. E tinhas só, podias ir 15 minutos à rua por dia. E quantos dias tinhas seguranças a verem, a controlar os minutos. Ah, sério? Eu tinha um amigo meu do Canadá, que é o Randy Sense, que ele estava lá também. E ele não podia sair, ele tinha 15 minutos por dia. E tipo, se ele saísse e ficasse um ou dois minutos, a polícia já estava a dizer assim... Não, pô, já está aqui há 17 minutos. Tens de entrar lá dentro. Estás maluca há 17 minutos aqui. Já vai, tenho só um item. Putz, mas e isso aí? Por acaso, às vezes um gajo olha para essas coisas e... Pá, foi boeda, é estranho. Essa coisa, também, isso aí são cenas mais asiáticas do que europeias, diria eu. Essa cena do mesmo, tipo, podes ir lá fora, 15 minutos, e pá, aí nem podia... Era 15 minutos que é assim, ou não? De mãos nos bolsos. Mãos nos bolsos, sem te mexer, andar... Não era tipo, 15 minutos e está tudo no regrefe, uma night's a falarmos com os outros. Não, é tipo, basicamente, esses 15 minutos é para dares uma volta, para esticares a perna, porque estavas num quarto, é que nem era uma casa, era um quarto. E tipo... Todos os cubicos japoneses, tipo, mesmo... Ah, e para ires puxar comida, imagina-se, ires, 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 mesmo uma aldeia normal, é uma aldeia que construíram para as pessoas fora do campeonato que têm um sítio para ficar, tipo, assim, um prédiozinho. Mas então estás muito mais hype de peste... Já, vai só pé de casa, Paris... Já, tipo, agora já não está com as cenas todas do Covid, já dá para trazer mais pessoas e... Sim, já vai estar, tipo, mais normal. Espero que alguns portugueses vão para lá, o ano passado ninguém sequer podia assistir, estás a ver? Então foi boeda estranho que era um... O ano passado? Uma bancada gigante. Mas o quê? Nos Jogos Olímpicos? Ou... Nos últimos Jogos Olímpicos, já. Ah, ok. Os últimos, os meus primeiros. Sim, sim, sim. Lembro-me que eram umas bancadas gigantes à volta e não havia ninguém a ver. Ou seja, eu olhava para o lado... Ou havia, assim, aquele berr em eco, ou não? E, ah, havia, tipo, o berr em eco, tipo, do treinador... Sim, de um treinador tipo... De Espanha, está a ver? Assim, vamos, vamos! Estás a ver? E aí é quatro... Ih, é bem que merda. Pois, por isso é que... Mas, ou seja, mas dirias que os Jogos Olímpicos têm mais potencial do que, tipo, uma etapa normal aí de Roma ou Chicago ou... Sim, sem questão nenhuma. Tipo, tens de pensar que os Jogos Olímpicos são um evento que acontece quatro em quatro anos e que todo o mundo está a ver. Tipo, todo o mundo. Já, não, eu estava... Até a avózinha de 95 anos está ali a ver o Trefflip Noseblanc que nem percebe o quê, mas já está assim. Já, já, já. Quando a tua duraça caiu da boca, não é a saber? Ia a partir. Tipo... E à espera de ver aquele truco de Jesus Christ, ou não, sabe? Exato, estás a ver? Essa velhinha não ia ver o Street League, estás a ver? Pois é, pois é. Ou seja, tipo, eu, na minha opinião, eu prefiro as etapas do Street League porque são etapas 100% de skate, estás a perceber? É tipo, pessoal que trabalha lá, ele era skater antes, não era skater, estava envolvido na indústria do skate, é uma cena super, tipo, há skater. E os Jogos Olímpicos é uma coisa com muitas regras, estás a ver? Por isso é que eu estava a perguntar, e os Jogos Olímpicos, tipo, o skate vai ser a segunda vez que os Jogos Olímpicos têm, e os Jogos Olímpicos é muito mais, tipo, natação e atletismo. Ou seja, os gajos podiam ter infraestruturas muito mais direcionadas para isso, e o skate estar ali meio de lado. É, exato, mas não, eles agora estão... Já está... Já, eles adoraram, e foi, tipo, um dos esportes com mais visibilidade em todos os Jogos Olímpicos, por muito incrível que pareça, foi. E eles são boda contentes, e querem assinar hoje já para 2028 em LA, porque ainda não está assinado, assinaram os dois primeiros anos, mas não há... Já querem. É impossível. Eu acho que eu não vejo eles tirarem o skate. Já, mas eu identifico-me com essa velha, porque, tipo, imagina, eu não estou a ver uma etapa da SLS, mas, tipo, vou claramente ver skate nos Jogos Olímpicos. Porque skate nos Jogos Olímpicos é muito mais exótico. Tipo, é muito mais fixe. É tipo o género, o quê? É skate, skateboarding nos Jogos Olímpicos. E vão os gás todos? Ou não? Não, o quê? Ou seja, imagina, do top 10... Vão, mas o Street League tem muitos americanos. Estás a ver? É um campeonato americano, então, de 20 convidados, at least 8 são americanos. Já. Então, nos Jogos Olímpicos só podes levar 3 atletas por país. Estás a ver? Então, mesmo que estejam, é o top 20 do mundo, mas nesse top 20, se tiverem 5 americanos, estás a ver, saem 5 para ficarem lá 3. Se tiverem 8 americanos, saem 5 para ficarem lá os 3. Sim, sim, sim. Então, a pessoa que está em 25 já desce para o 20, estás a ver, porque saíram 5 americanos. Então, não interessa em que lugar é que acabas do ranking, porque depois tens de fazer matemática toda, de tirar todas as pessoas que estão à tua frente, que repetem o mesmo país, mais do que 3 pessoas, estás a ver? Ou seja, se tiverem 5 japoneses, tens de tirar 2, só ficam lá 3. Estás a ver? Ah, ok, ok. E tem assim uma matemática toda... Mas... E há mais Tugas que vão ou não? Tu foste sozinho? Ou foste tão mais... Eu, ano passado... É, ano passado. Em 2021, fui o único que consegui me qualificar. Neste preciso momento, sou ainda o único que estou no top 20. Mas o meu irmão... Tu estás aqui em 5º? Agora estou em 3º. 3º? É? É um kickflip ou não? É um kickflip. É um alli. É um alli mal feito, é 2 mil. Uma etapa tem 50 mil pontos, eu estou a 2 mil. Ah, é? Então é uma cena... Calma, e estás em 2 mil para o 1º? Não, eu estou em 2 mil para o 2º e estou a 22 mil para o 1º, que é um segundo lugar. Um segundo lugar é 25 mil. Então, pá, não estou muito preocupado, porque literalmente isto aqui, como estava a dizer, óbvio que quero ganhar o máximo possível, mas isto é que são várias etapas de qualificação, ou seja, o teu objetivo é ganhar pontos, somar o máximo conseguido para os resultados. Mas os Jogos Olímpicos contam para aí? Não. É só essa. Os Jogos Olímpicos é... Nem truques no PDG também não contam. Não. Está aí. Era bacana. Era fixe. Era fixe se estésse para contar, já pode ter uns pontinhos. Imagina, tu tens quantos pontos no total? Tenho agora 98 mil. Mas isso é desde quando? Desde o início do ano. É ano? Ok, não está sempre a acumular. Não, acumula os 2 anos de qualificação. Estamos agora a começar o 2º ano. E depois volta ao 0? Não, depois aos Jogos Olímpicos. E depois aos Jogos Olímpicos tem 0. Depois começa tudo de novo. Está a gostar? Mas também há como... Puto, vou estar mesmo a fazer perguntas porque não sei. É como no ténis, tipo de Grand Slam, há competições que... Tipo aqui, pá, Grand Slam, tipo os de mil pontos, os de 500, os 250, no skate também é assim? Ah, já. Ou seja, todas as etapas valem o mesmo. Mas depois tens a última, que é o Campeonato do Mundo. E que é quem diz que é o campeão do mundo. Que o do ano passado aconteceu este ano, no início de Fevereiro, mas pertencia a 2022. Foi no Dubai, que essa era tipo a etapa, quem ganhasse era o campeão do mundo. Eu fiquei em 2º. E ganhas o dobro dos pontos. Ou seja, uma etapa normal é 50 mil, a última é 100. Ou seja, há gás que podem passar tipo de 7º para 1º. Olha, agora o Gino, que passou agora para 4º, só fez duas etapas, que foi agora a última em Roma, e essa no Dubai, que é a maior de todas, e como ficou em 3º, passou de 0, que nem estava, para 3º. Mas o que é que achas disso? Pá, é o jogo. É o quê? Estás a ver? Não podes fazer nada. O que é que achas é o jogo. Não podes fazer grande coisa, estás a ver? Eu acho que hoje em dia o skate tem algumas corrupções, sabes? Não é uma cena super clean. Tipo, imagina, tu vais, chegas a uma final e tu olham para ti. Estou a andar, eu e tu, mas tu não tens o nome que eu tenho. Nunca ganhaste uns campeonatos, o pessoal nunca te viu muito. Tenho o meu nome mesmo, não esquece. Tenho o teu nome, exatamente. Mas andas muito melhor do que eu. Por acaso, olha, aconteceu que eu falhei uma manobra e tu acertaste a tua rã toda. Eu acho que os júris vão olhar para nós todos e vão pensar assim, o que é que é melhor, meter o Pedro na final ou o Gustavo, que o pessoal curte mais e quer ver ele na final e chama mais gente, bim, que ele tenha falhado uma manobra. Estás a ver? Mas eu acho que todos os desportos e quando ficam com mais sucesso, mais corrompidos vão ser por guita e por coisa, não é? É um bocado inevitável. E eu fico triste a ver certas coisas que acontecem no skate. Mas pá, podes ver pelo lado positivo. É bom sinal, quer dizer que o skate está mesmo a subir que até já há maroscas e merdas. Tu já consegues apostar num skate, estás a ver? Tu já consegues apostar num skate. Eu nunca na vida. Ah! Chegás ao ponto de tu abrir o teu telemóvel. Está aí, está nas bets? É, e tu podes apostar. Street League, XM's não. Street League, Jogos Olímpicos. Claro, então é isso. Por isso é que já está todo corrompido. Estás a ver? Então... É tipo, imagina, tu queres... Queres por um lado, vais ao Parque das Gerações e vês Boeda Putz e é tipo, queres isso, mas isso vem com a cena de estamos com mais excesso, ou seja, há mais patrocinadores, há mais pessoas, há mais guita, há apostas. É, mas também às vezes tipo, eu acho que quanto mais gente, às vezes tipo até o skate, o skate perdeu muito dinheiro por causa disso mesmo, na minha opinião. Óbvio cresceu, o skate há uma cena gigante, mas como há muita gente agora na data de skate, não há tanto dinheiro para suportar todas as pessoas como devem. Tipo, aumentaram mais as pessoas do que tipo os patrocina, do que quem mete guita. Exato, imagina, a Street League há quatro anos atrás, o primeiro lugar era 150 mil dólares. Estás a ver? Já. Hoje em dia é 40. Ah, sério? Deixou uma cena drástica, estás a ver? E já está assim há alguns anos, não foi de um dia para o outro, porque a Nike saiu também, então... Quem é que... A Red Bull é a maior ou não? Não, a Red Bull não patrocina, eu acho que agora o patrocinador... Nem sei, acho que é uma nova marca lá dos Estados Unidos. Eu acho que a Monceiro também já nem patrocina, eu acho que é umas marcas assim novas. Eles estão a voltar a ter o império deles. Sim, sim, sim. Mas houve uma altura que o skate começou a subir boé a muitas pessoas e tipo, eu acho que as marcas começaram assim a tirar certas pessoas porque havia tanta gente que não havia maneira de suportar toda a gente, estás a ver? Bem, mas de 150 para 40 é crazy, pá. É fudido e não há... pá, claro, não há um sindicato de skaters, mas tipo, pá, não se juntam, tipo, bros, vá lá, pá, imagina, estamos nos Jogos Olímpicos, estamos... Já, mas nós também, os nossos patrocinadores de esporte do género não é... Porque nós, eu sinto, eu estou a falar por mim, eu não ando naquele campeonato pelo dinheiro, eu ando naquele campeonato porque eu quero ganhar aquele troféu. Eu acho que a ideia do Street League não é também pelo dinheiro, óbvio que o dinheiro dá jeito, precisa de dinheiro para viver, mas também nós temos os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer isso. Pois é, por mês nós temos o nosso ordenado e nós não fazemos campeonatos que o género o campeonato é a nossa única maneira de sobreviver, não. Estás a ver, tipo, se eu ganhar um campeonato e pensar, ai, olha, ganho dinheiro. Pois é isso, é tipo, ir ao campeonato, olha, bónus ainda ganha a Guita, porque Guita está sempre bem de sponsors. Se eles aumentarem como estava antes, mais feliz fico. Claro. Agora, seriamente não fico muito triste, óbvio que tipo... Pois, porque tens o teu, tipo, stable de patrocínios e isso que... Exato, e do género o meu patrocínio dá-me, talvez, um extra se eu tiveres soltado ou não, então, ter ou não ter aquele dinheiro, óbvio que é um bocado triste, mas depois, se pensares bem... Sim, sim, sim. Não estás ali também pelo dinheiro. Mas é essa Rumble, ou não? É, é. O quê? Ah, Rumble, é, é. Isso é uma nova aplicação agora, ou seja, a Rumble faz parte... Rumble é tipo Twitch, ou não? É tipo como se fosse um Twitch, sabe ver, e está ligado com a UFC, a UFC comprou agora parte também da Street League. E eu acho que a boia da malta, tipo, a malta que é cancelada, tipo, depois vai para o Rumble, não é? Ah? A malta, não é? É uma beca? Sim, isso aconteceu com o Tate e várias... Pois, esses gajos, tipo, há boia da gajos que agora estão no Rumble porque... Não há muito filtros e não sei o quê, é meio... Pois, e há uma cena, não há filtros mesmo, tipo, não há filtros, tipo, é uma aplicação, tipo, eu seriamente não sou melhor a pessoa para explicar a aplicação, mas é tipo... Não, aquilo é tipo um YouTube, mas sem filtros. Exatamente, é um YouTube sem filtros. YouTube sem merdas, já. Literalmente. Mas nós curtimos o E, YouTube. Nós estamos aí, pá. Estamos aqui o Eda Clean no YouTube. E qual é que estava mais? Estava ali mais uma ou outra que um gajo até conhecia. Pai, que já agora tenho curiosidade de que marcas é que estão... Espera aí. Está a Cariuma. Ah, é a Cariuma, que é a tua, também. Mas essa, por exemplo... Olha, A-Shock, A-Shock, é essa a marca de energéticos que estava lá a dizer lá dos Estados Unidos, acho que se chama-se A-Shock, depois tem Tech Deck. Nessa etapa que estão a mostrar, que é o Select Series, foi no Skate Park. Que tem Tech Deck? Yeah, Tech Deck. As in... Tech Deck? Yeah, like, start small, go big. É tipo o log deles, está a dizer. Tech Deck. As in... Tens um Tech Deck Nubles. Tech Deck. Tawny, Tawny, atenção. Não percas neste momento, eu adoro assumir. Eu trouxe o meu mini-skite. Deixa eu lá ver isso. Conseguis-me dar um kickflip? Pá, já consegui em tempos. Mas este é bom, pá. Comprei numa loja em... Este é estreia? Estreia a primeira. É, é, é. Este não falha. Mas este é bom... Puta, este comprei numa loja em Berlim. Ah, não sei aquilo mesmo, tipo armário. Já, já, já. Este aqui, pá, uma loja... Para nunca perder. Uma loja que se chama, vê lá, Asi Berlim, que é a maior loja de fingerboard do mundo. Puta, ganho da cenário esta loja. E foste lá há quanto? Epá, fui... Epá, fui 2020. Fui mesmo aqueles, tipo, três dias antes de explodir o Covid. Pô, já tem três anos, não perdoe. Estás a fazer um bom trabalho. E há boeda estranho, não é? Epá, já tive tantos detects que eu chego à minha casa e não tenho um único. E já tive, pá, e nabou um cheio. E não há nenhum. E não há nenhum. Isso é boeda. E desaparece. E tu nunca te lembras, tipo... Como é que... É como às vezes com roupa. Sabes quando um gajo às vezes tem de comprar t-shirts brancas? É, porque tu... É tipo, bro, eu já tive 100. Tipo, como é que eu tenho de comprar mais? Porque eu nem as estou a ver. Não é que, pá, está suja, perdi... Por acaso, eu nunca recebi esse mistério da roupa. Sabes? E há o mistério da roupa. Que tu tens de ir, às vezes, renovar a tua roupa toda... Porque ela desaparece. Porque ela desaparece mesmo. Já. Eu às vezes penso, imagina, vou a uma loja qualquer e compro, tipo, também, grande casaco, estás a ver? E penso, ai, este casaco vai ser mesmo fixe, porque quando for aí, bom copo. E depois chega mesmo esse dia, ai, aquele casaco que eu comprei no outro dia... Pá, e o armário que comeu? Eu abro e, tipo, olha... Porque é bom, é, tipo, um gajo que tem aquela... Imagina, está no carro, emprestei um amigo, depois tu pensas, tipo, pai, não empreste casacos. Isso nem existe, né? Já, 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 não, não dá com ninguém. Já, já, já. Agora eu moro sozinho, estás a ver? Tipo, não tenho assim tantos amigos para ir em minha casa para emprestar roupa. Sim, sim, para me gamar em casaco. E tu curtes ou não viver sozinho? É fixe. É, pá, eu curto, ué, estou a dizer, tipo, de estar sozinho, estás a ver? Eu curto, mas tenho, tipo, gosto também de ter pessoas em casa, estás a ver? Agora, imagina, eu agora estou num T2, aliás, sempre estive num T2. Mas onde? É lei? É lei. E também aqui, aqui, quando estava aqui a morar em Portugal, estava num T3 e demorava sozinho. Mas assim, de género, na minha cabeça eu sei que se algum dia acontecer alguma coisa, eu consigo, tipo, ter aqui amigos a dormir. Só que quando imagina, tu ligas, ei, puta, a minha namorada acabou comigo. Já, 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 por favor, dá-me. Estou morando com ela, não tenho casa, e diz, é, meu puto. Ela que ganha. Pá, e se ela diz, é, meu puto. Não, não te preocupe, eu tenho aqui um quarto para ti, estás a ver? Então, ao mesmo tempo, consigo sempre ajudar os meus amigos, mas, às vezes, é um bocado lonely, sabe? Ainda por cima, tipo, não é que eu moro sozinho, mas tenha bué amigos ali, tipo, a que estou em Oeiras e ali com o meu amigo de Caxias, estás a ver? Sim, sim, sim. Ou ali, tipo, tu me estás a ver? Sim, mas eu estou a dizer, isso aí é um gajo, tipo, imagina, eu vivo sozinho e também estou com bué pessoal, mas eu estou a dizer, eu curto bué, pá, acordar sozinho, tarde de manhã, tipo, para fazer as minhas merdas. Ou quando estou, tipo, a preparar o jantar, poli de chile. Tu consegues estar a ver muito muito, a falar o que tu queres. Eu agora fui, tipo, este último fim de semana, fui, tipo, três dias sozinho para o Algarve. E eu curto bué isso, estás a ver? Para acaso, eu nunca vi assim uma tripa à toa sozinho. Epá, este não conta bem como tripo, são três dias. Quer dizer, eu já fui para campeonatos e estou comigo sozinho, mas eu acho que... Já, aí estás. Mas eu acho que aí não é, tipo, para... Estás em trabalho. Sim, sim, sim. Estou ali para fazer uma coisa. Estás em missão. Estás a ver? Já, não estou ali para estar comigo próprio. Sim, sim, sim. Estou comigo próprio, mas estou noutro mindset. Já. Estou. Eu, epá, não sei, eu curto bué. Até um dia que foi, tipo, imagina, depois eu curto fazer, e tu também deves ter isto, tu tens bué, tens vida saudável. Já, é, bué. Tens vida de atleta. Tipo, completamente vida de atleta. Eu não sei, nunca quis saber qual é que era o significado da vida de um atleta, mas eu acho que a minha vida é bastante de um atleta. É bastante. Não sei a que atleta referes-te agora. Já, já, que tipo de atleta. Mas sou um atleta. Na minha visão, eu faço uma vida de atleta. Então, pá, podes dizer a tua rotina, a tua rotina matinal. A minha rotina, nos últimos três anos, que eu estou mais ou menos a morar, mesmo estou lá há dois anos, mas vou lá já há imenso tempo e talvez nos últimos três anos comecei-me a focar um bocadinho mais também na alimentação, que eu antes comia ué da vezes fora, dá-me ué da vezes ao Mac. Tipo, hoje em dia eu vou ao Mac e sabe-me bem porque nunca vou. É mesmo raro. Tipo, gosto de cozinhar tudo o que eu como, basicamente é o que eu cozinho. Não vou, não como muito na rua. Tens o teu side hustle. Tenho um side hustle, sabes? Tenho um side hustle de chefe. Um dia, vais ver se eu não vou abrir ainda um restaurante. Isto é um objetivo. Vai ser esse aí. Um dos objetivos de vida também é abrir um restaurante. Também é restaurante. Era que andava, fã, imagina, um skater com o seu próprio restaurante. É o cenário, pá. É o cenário, pá. Temos de abrir um restaurante também. E depois ainda com a agência de viagens despedida de calvíceo. Exato, com calvíceo. Olha, pode ter o império, pá. Estás a ver? Despedido, estou a império. Imóveis, calvíceo, restaurantes, pô, isto aqui. Mas... Mas então diz lá, a tua rotina. Já, basicamente acordo todos os dias às oito. Odeio dormir-te até tarde. Odeio. É uma cena que se acontece... Eu também estou assim, já. É raro acontecer, mas se acontece... Tipo, imagina, já está tudo fudido, não é? Já, já. Acordas um dia e são, tipo, imagina. Mas duas horas que eu perdi da minha manhã. Acordas de repente e é dez e meia mesmo, tipo, eixi, pá, já nem consigo. Já, pá, depende também do que fizeres na noite anterior. Não, claro, mas estou a dizer que é dia normal. Ou seja, dia que deitaste cedo, que deitaste, tipo, meia-noite. Já, eu deito normalmente, tipo, onze e meia, nos Estados Unidos. Aqui é um bocado mais tarde, não sei porquê. Mas nos Estados Unidos... Pá, cá é tudo mais tarde. É, não é? Jantar mais tarde, lá que tu estás às seis e meia, tu estás a jantar, estás a ver? Sim, sim, sim. Eu não, mas se eu tiver um jantar com alguém, vais estar às seis e meia, estou a comer. Mas isso é, é fixe, pá. É fixe porque estás a comer ainda, tipo, a luz do dia, estás a ver? No verão, pronto, a gente desculpa. Sim, num gajo consegue... Mas, tipo, às seis e meia-tarde, tu estás aqui a lanchar, estás a ver? Eu, quando tive a minha... Pá, o meu período em que eu vivi três meses nos Estados Unidos, pá, eu adorava... Tu não vais nos Estados Unidos? Já, eu fiz IFS. O que é isso? Aquele... pá, chama-se American Field Service. É aquele tipo, vais fazer o décimo segundo para os Estados Unidos. Ok. E curtiste? Pá, eu tive uma cena que foi... Estava a Minas Aura. Minas Aura. Só que eu tive uma merda que foi, aos três meses, fui expulso. Porque fui apanhado a guiar. De volta para Portugal? Já, fui apanhado a guiar. A guiar? Sem carta? Pá, sendo português, já. Ah, enfim. Não só sem carta. E mandou-me de volta? Já. E fui expulso. E, pá, deve ter sido das vezes da minha vida que, tipo, pá, que chorei mais, por acaso. E o quê? Tu está lá quanto tempo? Não, mas o que é boi da atriz, pá, eu já contei isto aqui, tipo, à pessoa que sabe, contei no meu solo de stand-up, no primeiro. Mas, tipo, imagina, eu... Pá, eu tinha uma relação... Ou seja, eu fui adotado por uma família, estás a ver? E tinha um irmão lá, que era um putinho, que era o filho. Exato. E eu fui para lá. Eu tinha 16 anos, ele tinha 14 ou 15, e eu estava, tipo, bacana. Tenho um irmão, tipo, um ano mais novo, mas vai ser bro. Estás a ver? Vai ser bro. Pá, e o gajo? Quando eu cheguei, era um gajo, tipo, pá, não tinha amigos, estava sempre em casa a jogar COD. E eu percebia, tipo, ai, a foda-se, não era nada disto que eu queria. Então, vocês nem se davam? Então, não nos dávamos, e eu lembro, às vezes, de eu começar ali a trilhar o meu caminho sozinho à high school, a fazer amigos, e a, tipo, já estava a chegar aos cool kids, estás a ver? Passado um mês e meio, estava, tipo, escalar. Já me dava com os gajos do futebol americano, estás a ver? Estava com os jocks. Os maiores todos, tia, mas logo com eles. Já dava com os jocks, estás a ver? Claro, não atacar o... Estava com os jocks. E, pá, e depois eu comecei a ter um clima meio tenso com o gajo, porque era, tipo, imagina, eu a dizer que ia passar de casa, tipo, Oh, I'm going to the movies with Chelsea, estás a ver? With Chelsea. Já, tipo, pá, para mostrar que é, tipo, pá, vou estar com uma gaja. Só para avisar que vou estar com uma gaja e tu não, ok? Estás aí, os gajos, logo, chaval. Sim, estás com 38 quilos e depois eu vou ter uma quilo hoje à noite. E disse-lhe, e o gajo, tipo, Oh, cool, can I go with you? E eu estava, tipo, não, bro, não podes, estás a ver? Hoje, hoje, hoje é que queres ir para fora de casa. E, então, ele deve-se ter chivado aos meus pais, aos meus pais, por favor. Por quê? Tu foste em segredo? Não podias ir de casa? Não, 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 não é isso, já vais ver. Tipo, chibou-se que nós não estávamos muito bacanas, não é? Ok. Então, clima tenso ali. E eu já não estava muito em casa, já estava a fazer as minhas merdas fora, tipo, não estou aqui. Pá, porque os gajos também eram um bocado estranhos. E, eu quando estava lá, eu curto essa boagagem, tipo, de agenda, tipo, diário, curto e escrevendo merdas que, pá, que vou pensando, que vou fazendo, pronto. E, então, escrevi um dia qualquer que me baldei às aulas e fui guiar, escrevi, estás a ver, tipo, 12 de Março. E eu escrevi tudo em inglês. E foi mesmo dia 12 de Março? Não, 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 não sei, já, já. Deve ter sido, deve ter sido, foi marcante, estás a ver? Já, já, não, 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 por acaso, não. Deve ter sido, tipo, outubro ou novembro. Mas, pronto, disse, tipo, today I skipped classes, não sei o quê, with Parker, and then I drove his car and, pá, tive uma merda qualquer. Passado dois dias, estou com esse gajo, com esse Parker e a minha mãe de lá liga-me, tipo, Pedro, podes vir para casa, tenho uma merda para dizer, temos de falar. Eu chego, tipo, pá, estranho, o gajo deixa-me em casa lá, eu, tipo, sento-me. Na sala estão os dois pais e dizem, tipo, Pedro, nós estivemos a ler o teu journal e soubemos que hiaste, já falámos com a EFS e tu vais voltar para Portugal. Cala, o quê, nem foste apanhado pela polícia? Não, fui apanhado pelos meus pais, fui apanhado pelo meu diário. Estás a ver, tipo, triste. Não, acho que é o meu da voz gaste-me fechando o teu diário. Claro, gente, não, tipo, crime. Isso é que é crime. Tipo, crime, isso é muito mais crime do que esta merda. Tu amei a senhora da carta portuguesa e, tipo, já, o quê? Não, e o gajo tinha, eu, tipo, andei numa, sei lá, andei numa beca. Não fui, tipo, até Austin de carro, estás a ver? Eu, tipo, estava só a andar. E eu, tipo, não! Não! O quê, mas acho lá, tipo, em dias? Depois, pá, isto depois deu boé da confusão lá e falou-se com os, tipo, com a Council, não sei o quê. Houve uma gaja que trabalha na EFS que curtia de mim e acolheu-me. Depois ela até te se despediu da EFS porque não concordava com a EFS, tipo, fosse-me expulsar por uma merda que eles nem viram e que foi por causa de uma coisa escrita. É, é, é. Estás a ver? Mas pronto. Pá, processos, merdas, quase que fiquei, não sei o quê, mas pronto, basei. E depois, pá, voltei a meio do décimo segundo, já. Portanto, quase que também ia ficando com o décimo segundo. Ah, mas... Ah, depois voltaste aqui. Voltei para cá, tipo, a meio do décimo segundo, porque só estive lá há três meses. E foi-te apanhado pelos teus próprios pais dos Estados Unidos? Pá, eu lembro, eu tive sonhos depois, tipo, nos anos depois, tipo, a andar à porrada com a minha mãe de lá. Tu nunca, então, tu nunca mais... Puta, a viá-la mesmo, tipo, e sabes que um gajo, tipo, em sonhos, nunca consegue bem andar à porrada. Não, tu... Ali conseguia mesmo. Ah, ali acertavas mesmo. Ali, pá, puto, que tu voladas aqui. Zá! Puta, estava assim. Puta do galhão. Estava mesmo. Aí, tipo... Não achaste que ele já estava meio farto? Claro. Já, se calhar, já estava meio farto de ti. É isso, é isso. Foi o acumular e foi, tipo, temos de... Arranjar merdas. Arranjar merdas. Eu acho que isto foi mesmo o bónus para os gajos. Foi, tipo, foda-se. Não esperávamos que fosse tão bom. Então, e diz lá uma cena, e tu depois disso nunca tiveste remorso de voltar a escrever num diário? Pá, não, porque esses cabrões não estão cá, estás a ver? Ok, mas tipo, com aquilo, you never know, bro. Sim, sim, sim. Pá, percebo. Mas... Não, não, mas eu só fiz diário aí. Por acaso, eu cá não faço. Ok, é uma cena mais americana. E por acaso até é giro, porque, tipo, imagina, eu tenho agenda onde escrevo, tipo, hoje vou escrever, que às 11, fisioterapia, tipo, depois almoçar com a minha avó, depois não sei o quê, depois watch com o Gustavo, tal. Se eu, por exemplo, fizer alguma coisa à noite meio estranha, imagina, não vou meter ali. Ok. Medo só, tipo, jantar. Jantar com. E depois o resto... Nem medo com, medo de jantar. Jantar. Jantar em casa sozinho. Já, já, já. E depois o resto da história. Jantar legal. Já. Para acaso isso é verdade, não sei se tem a ver com uma cena qualquer subconsciente, estar, tipo, com medo de ser agarrado de alguma merda. É, não é? Estás a ver? Então, cara, nunca passaste por isso. Já, já, já. Nunca passaste isso à frente. Pois é, pois é, ficou. Não, aquele tipo vai ter um bué, estás a ver? Aquilo tipo de 17 anos, viver o máximo nos Estados Unidos, tipo, vou ser um gajo, tipo, do caralho. E tu querias lá ficar? Ou era mesmo só fazer o 12º ano e voltar a Portugal? Epá, não sei, depende. Ok. Estava disposto, eu curti a bué já, tipo, Estados Unidos e estar lá, e estava a curtir bué. E curtiste do mindset deles? Porque eu acho que agora é diferente. Curti bué, curtiste bué. Curtiste bué. Eu estava a curtir bué e senti que, sei lá, evoluís lá, bué. Mas não achas que os gajos também só querem ir à festa? Epá, havia bastante. É, eu acho que aqui, tipo, a bué... Porque é muito mais fácil manteres foco, não é? Eu acho que é sim e não, estás a ver? Porque aqui é de género, tens de, aqui, é, óbvio que consegues manter mais foco. Mas imagina lá, a bué é festa, mas também há bué oportunidades. Então acho que é um 50-50, estás a ver? Mas há muito mais pessoas também. Há muito mais... Mas agora, se fizes uma pessoa que gosta de festa, se calhar e... Aí estás fudido. Epá, eu gosto de QB, ou seja, eu gosto do normal. Tipo, eu também sabia que não me ia perder nisso. Ok, é. Apá, sou eu. Este episódio é patrocinado pela Loki. Já sabem, quando a vossa encomenda chegar ao cacifo que escolheram, vão receber um SMS ou um e-mail com um código PIN de acesso à encomenda. Colocam esse código no ecrã do cacifo. A porta da encomenda abre-se automaticamente. Tem de fechar a porta depois, obviamente. E a Loki guarda a encomenda no cacifo durante 5 dias úteis, com toda a segurança. Os cacifos têm horários alargados e muitos deles estão abertos 24 horas, para que possam viver a vossa vida normalmente, sem stress ou preocupações. Já sabem, mais informações precisem, vão ao Instagram, arroba Loki Cacifos ou www.loki.pt. É isso, pá, por isso é que também estava a perguntar de rotina. Curtir ter esse foco e ter esse... Eu acho que nem acabei a rotina. Não, só começaste, já disseste tipo acorda às 8. Acorda às 8 porque um gajo até às 10 e meia já está em depressão. Exatamente, acorde a 10 e meia em depressão. Então, às 8 acordo, estou logo a beber um copo d'água. Eu gosto de começar amanhã com um copo d'água. Boa, boa, boa. Estou a viver só mesmo para acordar. Depois estou a um banho, que eu adoro, acordei-te mal bem, que se eu sair de casa sinto mal banho. Temperatura, temperatura de água. Pá, seriamente, não estou a um banho frio. Estás vorm, estás vorm. Estás a derreter logo. Já tentei fazer umas vezes, mas não consigo. Ainda não entrou, não é? Consigo. Se eu tiver mesmo que fazer um banho de gelo, eu faço um banho de gelo. Agora, tomar, acordar amanhã com água fria, pá. Mas dá-te aquele, tipo, depois chá vai dar banho. Eu percebo que só custa quando mudas para o frio e é tipo... Eu tomo de vez em quando, mas ia estar assim mentiroso se dissesse que acordava de manhã e tomava um banho de água fria. Portanto, água assim, morna e como sempre uma tosta mista de manhã. Há uma tosta mista, há um coração misto, mas normalmente tosta mista. Mas estás a zero vida saudável até agora. Uma tosta mista? Banho quente e tosta mista. Tosta mista? Puta, isto é banho frio e mirtilos, pá. Mirtilos, mas eu também como blueberries a lot. Ok. Estás a ver? Mas com a tosta? Não, com a tosta não. Quando chega ao ginásio, ou seja, tu nem me deixas acabar o processo. É pá, já toscado. Comes a tosta e já estás a dizer saudável. Estás a comer pão dentro de água quente, pá. Uma tostinha mista depois do banho, não na água quente. Não é por este tostinha que vai ficar mais saudável. Não acho que é isso. Uma tosta mista e depois conduzo a tua ginásio, que eu antes estava a morar em Long Beach, ou seja, demorava uma hora e meia a tua ginásio aqui em Santa Mónica. Todos os dias uma hora e meia, felizmente... Cá, de repente agora estás a seis minutos, ou não? De gym. Agora? Ou não? Aqui, pá, eu acho que tudo em Lisboa é a dez minutos, sabe? É isso, já, já, já. Eu acho que é tudo a dez minutos. Mas agora me dei de casa e estou assim mais ao pé de Hollywood. Demora tipo vinte minutos todos os dias, é muito mais rápido. Mas antes demorava uma hora e meia, depois chegava ao ginásio e a primeira coisa que eu faço é sempre um batido, com boi da fruta, boi da blueberries, para quando estou a treinar ainda ter sempre um batido e meto sempre uma colher de proteína, porque tenho as doses que o pessoal da Red Bull faz para mim. Fico lá todos os dias até uma... Ah, já, tu tens o quê? Tens plano nutricional da Red Bull? Eu tenho, aqui lá nos Estados Unidos é mesmo tudo, é tipo um APC, que é um Athlete Performance Center. Mas sei no mesmo boi da profissional, estás a ver? É tipo, tens lá basicamente um PT para cada atleta, não está aqui ninguém a share PT's, you have your own, e tens tipo o teu nutricionista, tens vários PT's, tens banho de gelo, tens cozinha. Deparadores, não é? Foda-se, que sonho, não é? Ter esse time toda... É uma cena boi da boa. Por isso é que eu também o curto mesmo estar lá, porque eu sinto que lá eu consigo evoluir não só no skate, mas também fisicamente consigo ser uma pessoa mais saudável, estás a resolver e conseguir obter... Mas essa tosta mista está no plano nutricional da Red Bull? Eles não se preocupam com a tosta mista. Não sabem? Eles sabem, eles sabem tudo. Eu gasto tantas calorias que não é pela tosta mista que eu vou ser menos saudável. Mas depois do treino, o almoço sempre lá, que eu tenho almoço que eles preparam mesmo um almoço saudável e depois vou todos os dias à tarde skater. Aí à noite chega a casa... Quanto é que é o máximo de tempo que tu estás sem skatear? Pá, depende do bué, tipo, se imagina, normalmente eu nunca consigo ficar muito tempo sem andar de skate, eu gosto de estar sempre ativo, eu tento andar de skate todos os dias, mas óbvio que não ando de skate todos os dias. Hoje já andaste? Hoje não andei porque estou... Porque eu também te fedi agora, tipo, o programa. Porque não, porque cheguei de Roma há três dias e ia ficar em Portugal quatro, então estes três dias que eu estive em Portugal... Nem deu bem. Coisas, sabes? Pois, já, está. E também estava o bué cansado, que foi um campeonato de bué intenso, uma semana inteira, estavam 40 graus, e tipo, estava bué... Mas deve saber bem, uma beca ou não? Já, depois de uma cena muito intensa, eu curto ficar, tipo, dois ou três dias sem andar de skate, mas no meu dia-a-dia eu gosto de andar de skate todos os dias, mas óbvio que há um dia ou outro que eu, se calhar, tiro para... Sim, mas nunca estás, tipo, um mês sem andar de skate é impossível. Não, é impossível. Só se eu magoar, mas agora um mês só porque sim, não. Sim, sim, sem magoar, já. Já, talvez, tipo, se eu ficar uma semana já é uma grande cena. Tipo, eu ia andar de skate há uma semana. Mas porque te apetece mesmo, ou porque sentes que não podes estar tanto tempo sem andar de skate? Pá, porque sinto mal comigo próprio. Pois, mas é esse. Primeiro, porque sinto que é o meu trabalho. Segundo, porque tenho saudades, porque realmente gosto de andar de skate. Pá, e terceiro, porque, não sei, já é um hábito, estás a ver? Se eu não andar de skate, eu já estou, tipo, ei, o que é que eu vou fazer, estás a ver? Não há muitas coisas que eu faço, ah, não sei andar de skate, agora recentemente comecei a jogar mais golfe, mas, tipo, se eu estiver a dizer certas coisas, não há uma cena que eu faça sempre que eu realmente gosto, a não ser cozinhar, mas cozinhar, tenho que cozinhar todos os dias. Sim, 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 já, já. Na cena física, sem ser o skate, não há, assim, nada que me nunca puxou muito para fazer, então, se eu não andar de skate, eu vou ficar a banhar em casa, estás a ver? Sim, depois vais para o gym. É, estás a ver? Vais-te a ir para o gym. Já, estava a pensar também, tipo, paralismo com comédia, só que andar de skate não é bem como, tipo... Já, tu, como é que fazes para treinar para um espetáculo? Tipo, é meses antes de preparação ou, tipo, assim, três semanas antes chegas Não, 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 é tipo, eu estou, pai, um ano e meio a preparar, um espetáculo daqueles, tipo, de uma hora, tipo, para depois fazer tudo. Um ano e meio a fazer aquilo disso. Aí, já. Porque imagina, porque como funciona para um gajo é, acontece uma merda, eu lembro de uma ideia qualquer, tipo, pá, imagina que hoje íamos andar de skate e aconteciam lá umas merdas e eu ficava, tipo, pá, isto é engraçado explorar, estás a ver? Para já não podia gastar no podcast, para mim, porque eu não curto fazer, falar de coisa em stand-up que já falei na net, ou em podcast, ou qualquer coisa. Então, ficava, ok, não vou falar em podcast, vou falar disto aqui. Depois é, tipo, escrevo sobre isso, ou seja, tenho ideias, tipo, o que aconteceu, quando fomos para lá, o que é que eu pensei, imaginar se eu andasse de skate, o que gajo é que eu ia ser, este gajo que apareceu lá, ia pensar em merdas, estás a ver? E depois tem de ir a bares, testar essas piadas para ver se funcionam. A sério? E esse processo é, tipo... Tu testas sempre, antes, tudo. Eu agora tenho feito vários testes por aí, tipo... É isso aí que anda sendo, por acaso, não fazia a minha ideia. E faço, tipo, imagina, um bar, uma noite que tem, tipo, 40 ou 50 pessoas, tipo, que estão a ver, e as pessoas que estão lá nem sabem quem é que vai atuar, quando há 7 pessoas diferentes, e depois, tipo, pá, eu peço aos gajos ou qualquer coisa, entro lá e vou lá e vou fazer os 10 minutos sobre, tipo, ter estado a andar de skate. E depois vejo, tipo, o que é que funciona, o que é que eu curti fazer, o que é que afinal resulta, o que é que eu posso melhorar. E vou, tipo, vou fazer bar, 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 e vou melhorando até, tipo, ok, esta história está finalizada, pode ir para o forno para ir para o espetáculo. Grande cena. Estás a ver? Mas eu estava a pensar, tipo, imagina, nos Estados Unidos os gajos atuam todas as noites, os gajos se for preciso atuam, tipo, duas vezes por noite ou três. Já, eu vou... Cá é boeda difícil fazer isso, bem que até já dá. Dá para atuares, tipo, todos os dias, cá, no fundo, já, ou quatro vezes por semana. Mas como um gajo tem outras merdas, tenta atuar, tipo, pá, uma vez por semana ou assim. Eu também acho que às vezes é importante não estar sempre para aparecer, sabes? Mas estes não contam como aparecer. Não. Porque ninguém sabe que eu vou lá atuar. Ah, porque só apareces no bar e faz, lá. E faço. Dez minutos. Já, exatamente. Não estou, tipo, announcements, sempre, tipo, mal, todos vou estar aqui. Já, não, mas é o que eu estava a dizer, de não fazeres isso, é bom. Já, 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 claro. Se estivesse sempre a aparecer, até perdia quase como um bocado da magia. Estás a ver, já, aí, outra vez. Sim, por isso é que um gajo faz as tours, tipo, de dois em dois anos, e até lá está mais ou menos, tipo, low-key. A preparar as chames. E estás a preparar. Já não vais aparecendo, não vais aparecendo. Sim, 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 é isso. Agora, mas o que eu acho que dou relate nisso aí, de não poder estar muito tempo sem, não é de atuar, é de... Eu estou lá os três dias, estive três dias no Algarve. Eu estou obcecado lá, tipo, em pensar em merdas, em ter ideias, em escrever. Ou seja, eu estou sempre com esse... Eu não consigo estar... Parado só a chilar. Quatro dias a chilar. É, é, é. É impossível. Mesmo que estes a chilar, tu vais estar a pensar em... E ao fazer alguma coisa. Nunca estou a chilar 100%. Estás a ver, estou a chilar, a ver-me de fora, a pensar que é tipo... Estás a chilar, mas estás a... Pá, já estou a imaginar uma cena... Já estou a analisar uma merda qualquer. É engraçado, porque eu também sou uma becaça, imagina-te, estou de férias e... Tipo, se calhar vou arranjar, tipo, aquela meia hora para ir ali ao skatepark, só para esticar as pernas. Sim, sim, aí só para... E aí, puto, vai esquentar agora, bora lá para a praia. Não, não vou. Pô, tu não só chica as pernas, não vou lá no skate, está a ver? Tipo, é alguma coisa. E tu tens... Tipo, imagina... Pá, claro que atuar numa destas etapas é uma ganda pica, tens lá o pessoal todo, é o que conta mesmo. E estão... Quantas pessoas é que estão num evento destes? Tipo... Que é o Super League? Já. Pai, e... 3 mil? Não. Não, não, mais. Ou muito mais? Tipo, pá, não sei, mas tipo entre 10 a 20 mil. Ah, é 10 a 20 mil. Tipo, imagina, uma arena toda cheia. Tipo, eu não faço ideia, por acaso, tipo... E há 3 desrespeitos é uma beca. Pai, 10 mil pessoas, 15 mil. Porque estava a pensar, pronto, claro que isso aí mete aquela pressure e dá hype e tipo... Agora dizia tipo 500. Já, já, já. Tipo, recorde de 600 e tal. Há dois anos o recorde mundial de 600. Não, deve ser um bocadinho mais, mas por acaso não faço a minha ideia. Se calhar é tipo 8 e eu não estava assim tão longe. Mas pronto, vai... Tony está aí nas... Na luta, já, já, já. O que é 64 mil? Está ali? Não. Não, não, puto, isso é tipo o estádio do Benfica. O estádio do futebol, não é? É, eu estava a dizer. Foda-se que pesquisa louco, ou não foste parar, tipo... Puto. Capacidade. Isto é boolinho que já. Pois é, pois é. Se tu não tens... Se tu ligues, spectators, atendam-se. Liga-nos. O Benfica tem sido... A culpa não é minha, puto, isto já é um... Pois é, que está ali de 64, por isso eu não estou a ver se ele está ali. Não, está o algoritmo... Pai, que o Tony tem boi da dificuldade de pesquisar merdas no Google. Tipo, eu aqui percebo... A culpa não é tua. Não, mas o que estava a pensar é... Imagina, tu estás lá e claro que estás tipo hype de... Foda-se está o pessoal todo tipo a ver-me, isto é que conta e estão 64 mil pessoas, já. Mas depois, se calhar, estás no Parque das Gerações e estás lá com um pessoal. E está tipo um pessoal que tu conheces até há uns tempos lá, uns gás meio old school, uns gás que estão... E estão tipo 70 pessoas no total e tu estás tipo... Tipo, vou continuar a provar que sou mesmo bacana. Ou seja, não que precises, estás a perceber, mas às vezes até podes ter... Eu estou a dizer isto porque... Imagina, vou atuar ao Coliseu, tenho espetáculo no Coliseu. Claro que um gajo dá sempre o máximo, é importante, correu bem, tudo bem. Mas às vezes, se calhar, ir a um comedy club de 40 pessoas onde eu não sou anunciado e corre-me bem, isso dá-me mais pica e eu fico mesmo tipo... E estou mesmo tipo, foda-se, vai correr bem, vou tipo... Trabalhei bem, isto vai correr bem. Depois que corre bem é tipo... E dá-me mais power. Quando estou a atuar e está-me a correr bem, isso está-me a dar mais pica. Do que está-me a correr bem no Coliseu. Ok. Estás a ver? Eu, na minha visão, nesse aspecto, eu fico com... Envergonhado, sabes? Imagina, ontem fui ao PDG. Já não ia lá há meses. Já, mas é que os nossos estatutos são bem diferentes. Não posso dar a comparar. Mandei mensagem, tipo, a 5 ou 6 amigos meus, já não, olha... Assim, bué-lo-qui, final do dia, PDG. Estás a ver? Tipo, não falas com muita gente. Para não aparecer lá a bué da... Claro, sim, sim. Pois é, já, já, já. Então, apareci lá, olha, o carinho estava lá comigo, não sei o quê, e tipo... Vi até a bué da pessoa, já não vi a bué a tempo. Primeiro é sempre bué da awkward. Ou seja, porque imagina, parece que não, tu já não moras aqui... Pois é, não, claro, pá, tu estás... E perdes um bocado o relacionamento com todas as pessoas, e tipo... Tu às vezes nem vês elas, mas elas estão-te a ver a ti, tu já nem te lembras. Pois é, pois é. Ou na televisão... E para elas tu estás bué da presente. Exato. Tu sabes, tipo, bro, tipo, não é por mal, é de género, tipo, boy, tipo, sei lá, tipo... Já, como é óbvio, como é óbvio. Não anda, boy, na minha vida, e há boas cenas que, tipo, se perdem, estás a ver? Não estou a dizer que não gosto de ti, mas tipo, a nossa relação perdeu-se uma beca, está a ver? Então fica uma beca awkward. E eu fico com um boé da vergonha, porque imagina, eu estava lá no PDQ e estava mesmo envergonhado de andar de skate, porque sinto-me de género, sinto-me quase um ET, estás a ver? Toda a gente está assim olhando para mim e dizendo... E agora está... Ele está aqui! E ninguém está acting normal. E eu sinto-me com muita pressão, porque eu penso, ei, boy, imagina que eu drop e cai, pumba! Já vai o ombro, não é? Para olhar para mim, estás a ver? É o que eu penso, agora se estiver num campeonato com as 64 mil pessoas, eu penso assim, sempre a skatear no Estádio da Luz. Olha, agora tenho mesmo de skatear, estás a ver? Tipo, ontem eu não tinha mesmo de skatear, então como sei que as pessoas ficam mesmo a olhar para mim porque é uma novidade, porque eu não estou ali, fico tímido. Imagina, mesmo tanto, as pessoas estão a olhar e estão tipo, foda-se, o gajo está aqui, não sei o quê, mas tu também não curtes lá dentro numa beca que é tipo, já estou aqui, e vou ser fodido aqui também? Pá, não, mano. Ou ficas mais tipo, foda-se? Eu fico mais, fico bem tímido. Tipo, bem, vou pá, vou fazer 70 holis e eu faço. Já, fico envergonhado, não dou muitas manobras, dou umas voltinhas, o pessoal fica que eu estou ali só a dar umas voltinhas e pá, eu fiz com toda a gente, tipo, quem tiver que tirar foto, eu tiro foto com toda a gente, mas depois chega uma hora que sai. E se calhar se tivesse menos pessoal ali já ias estar... Se mais tivesse mais pessoal, eu andava de skate comigo, eu andava, agora, muitas vezes eu chego e o pessoal, tipo, senta-se para ver, ou tipo, se calhar já sai uma beca do coisa, em vez de, tipo, de skatear em comigo, fazer uma cena normal... Ah, fica, 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 nós chegamos aqui a... Então, como eu sinto que, tipo, o pessoal não está tão a normalizar a cena, eu fico mais, tipo, eixo, fico tímido e tipo, ei, o pessoal olha para mim, eu não quero, tipo, ser o gajo que está a dar a session, estás a ver? Tipo, quero dar a session com o pessoal. Claro, quero estar tudo junto. Mas eu acho que, tipo, imagina, tu já estás aqui, já estás em altas há algum tempo, mas eu acho que, se calhar, imagina, mais de 3 ou 4 anos e já está mesmo normal, e tu vindo cá mais vezes, isso começa a acontecer de normalizar e o pessoal não está demasiado tipo, foda-se, o gajo está cá. E a malta, tipo, PDG, já sabe que é, tipo, já, o gajo está cá. É, 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 100%. Eu acho que é como agora, estes últimos 3 anos, eu... É muito raro aparecer em Lisboa e, tipo, quando vêm aqui e estão mais... Estou com mais amigos meus, estás a ver, não estou com tantas pessoas, o pessoal vê-me de vez em quando, tipo, ei, era o Gustavo, tipo, estás a ver, é, tipo, uma novidade, porque muita gente, quando vêm a Portugal, eu fico mais, mais low-key, estás a ver? Pois, já, já, já. Não gosto de andar como é. Pois é, pois é, não, este paralismo é boda-fodido aqui, não dá bem. Já, estavas a ver, as arenas é, tipo, entre 15 e 20 capa, portanto, tinhas razão. E estão cheias. Já, sempre cheias. Se não tivesse, tipo, um bocadinho de lado, estás a ver, entre as pontas, mas, tipo, está sempre, boda-se cheia. Já, 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 é 15 capas. É tipo 15 mil pessoas, já, 15 mil pessoas. É um númerozinho. Pois é, não, não, não. Ainda dá, assim, uma pressãozinha, assim, dos negros. Mas é aquela pressão bacana, não é? Já, é uma pressão que é, tipo, género, tipo, eu vou treinar toda a minha vida para este momento, estás a ver. E, género, muitas vezes vai correr mal, tipo, um vencedor, para ser um vencedor, tem que ter cada vez, estás a ver. Claro, já, já, já. Mas, tipo, realmente, quando tu precisas... E tens ali algum ritual antes de entrar de... Pá, já, curto de dar uns saltinhos. Só, tipo, saltar? Não sei porquê, toda a gente diz que eu estou sempre a dizer que sim. Estás, ok, estás a entrar em... E não tens aquele, quase, tipo, de, não é olhar no espelho necessariamente, mas estás, tipo, bora, caralho, mano. Já, eu só tento, tipo, respirar e já, tipo, pá... Em inglês ou em português? Em português. Em português? Já, em português. Essas cenas, tipo, mais, tipo, pessoais é quase em português, pá, se eu sou em português, estás a ver. Não, mas já te podia ser, tipo, you're gonna make it. Come on, bro. Eu penso bem em inglês. Let's go, let's go, let's go. Podias ter este. Não, já, já, pá, se calhar até estou a dizer isso e muitas das vezes é inglês, mas eu acho que as cenas mesmo importantes vão ser sempre em português. Sim, sim, sim. Sim, nem dá ajeitar, tipo, translate no momento de tudo para... Já, já, mas curto, tipo, é, tipo, só os olhos e, tipo, só respirar a fundo e, tipo, deixar de ouvir, boa, da gente, porque tu entras num mundo que tu não ouves ninguém. Não ouves mesmo? Não, não. Mas aquilo há muito barulho, quando estás ou não. Já, boa, é barulho. Ah, já? Tipo, eu vejo os vídeos depois, te imagina. É, tipo, que eu estava tudo a gritar, mano. No último SLS, que eu estava em primeiro campeonato inteiro e, depois, nas últimas duas manobras, tipo, a segundo e era o último e, tipo, se eu falhasse, ficava em segundo se eu acertasse, ia ter um 9-3, estás a ver? Foi um momento que eu, tipo, não ouvi nada, foi literalmente eu descer o quárter e dar a manobra e eu celebrei comigo mesmo e, depois, fui ver as câmeras e era, tipo, o estádio todo, a gente fez mais no ar, é, tipo, uau. E não estavas mesmo a ouvir? Eu não ouvi mesmo nada, eu não me lembro de ouvir, eu ouvi, tal... Claro, sim, 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 mas eu não me lembro de ouvir. Não assimilaste o que estavas a ouvir? Eu não me lembro, porque eu estava tão focado em acertar aquilo. Quando acertei, eu estava, tipo, aos berros para mim próprio, mas era eu comigo mesmo. E, depois, o nada, quando o score saiu no ecrã, que ele tens lá um ecrã em cima, aí é que eu consegui, tipo, olhar a minha avó e me dizer, tipo, uau, bro, tipo, está toda a gente a gritar porque eu acabei de ganhar, estás a ver? Foi, tipo, por acaso, esse momento foi um momento beida bonito porque foi, tipo, um daqueles sonhos que sonhei mesmo de género, eu já tinha beida sonhos, de género, ganhou o Tampa, mas ganhar o Super Crown, que é um campeonato que eu sonhei. Acompanhei-te desde que eu comecei a andar de skate, foi, tipo, uma cena inacreditável. Tipo, eu, sinceramente, nem sei explicar o que é que eu estava sentindo. Porque ainda por cima, tipo, imagina, essa sensação é mesmo, ou seja, esse objetivo é quase o, não é o maior que podes ter, mas é quase o maior, porque já é mesmo internacional, é mundo. É maior do que aquilo, agora são os olímpicos. E, mesmo assim, tipo, não é muito maior porque naquela liga está os maiores 20 do mundo. Sim, pá. Os Jogos Olímpicos é o mundo inteiro, pronto, ok, é um bocadinho maior os Jogos Olímpicos, mas Street League é, tipo, o maior. No fundo é o maior, porque está mesmo ali concentrado e os Jogos Olímpicos, para já tem essa cena logo de 3 de cada país, ou seja... E já corta a moeda pessoas, estás a ver. Já está a cortar muito, não estão, tipo, os 30 melhores. Já, já, e aquilo é mesmo pessoal, tipo, convidado. Há muita gente que anda a moeda bem, devia estar ali, mas, tecnicamente, é o maior campeonato que existe hoje em dia, é o Street League. E eu cresci toda a minha vida a ver aquilo a sonhar. Com esse tipo... Primeiro a ver... Mas tu sonhas mesmo? Ou seja, estavas a pensar, tipo, um dia... Não, 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 eu sonhava bem, tipo, sou uma pessoa que, tipo, tem boé, tipo, desejo, estás a ver, gosto de boé, tipo, desejar coisas, estás a ver, tipo, o próprio género. Aí, no futuro, curti bem que isto acontecesse. E, tipo, desde depois, sempre sonhei de género. Aí havia o Naja com raças na altura a ganhar e lembro de levantar o troféu, e dizia, aí, um dia vou mesmo ser eu, tipo, a levantar este troféu, estás a ver? E nesse aí, tipo, no ano passado, que tu ganhaste, o Naja estava? O Naja não estava, que estava no negócio do joelho, mas estava a Utah, estava a Jaws, estava a pensar que já tinhas tido um momento, tipo, tu em primeiro ou em segundo, e, tipo, o Naja em terceiro. É, o meu primeiro Street League. Ou seja, primeira vez de sempre que a Street League convidou-me para o World Tour. Ou seja, já tinha feito duas etapas antes, mas não estava no World Tour. Fui convidado por causa dos Jogos Olímpicos, que a Street League fazia parte da qualificação. Entretanto, a Street League saiu e é um campeonato independente. É só o Street League, é CLS, ou seja, é só por convidados. Ou seja, em 2021, eles convidaram-me pelo primeiro ano para... Olha, tipo, tens andado bem nos nossos campeonatos. Queremos convidar para fazeres o teu primeiro ano na World Tour e vemos se tens bons resultados e se depois ficas aqui ou não. Eu disse, ah, está-se bem, tipo, óbvio que quero. E a primeira etapa, que foi em Salt Lake City, cheguei lá e ganhei. E o Naja tinha ficado em segundo. E o Alex Miller em terceiro. E eu, tipo, olhei para mim e estava a pensar só, uau, estás a ver, tipo, quem me dera que, tipo, conseguisse falar com o Gustavo Ribeiro quando tinha 14 anos e dizer que, tipo, realmente vai ser possível, estás no bom caminho. Já, consigo, mas curti mesmo de olhar, estás a ver, e, tipo, dizer boé das cenas. Porque quando tu és puto, tu tens boé pensamentos, tipo, e boé ações, boé à toa, estás a ver? E eu acho que toda a minha infância eu só... Nunca sonhei com muita coisa. E tudo o que eu sonhava era relacionado só com uma, que era só com o skate. E tive muitos anos da minha vida, boé, da pessoa, a dizer, tipo, calha nisso, tipo, skate. Diz-me um skater que é português e que vive no skate. Para acaso, é verdade, na tua altura, tipo, isso não existia mesmo. Era impossível. Agora és tu. Hoje em dia, de género, ok, há uma pessoa conseguida, talvez este gajo consegue, nós, eu consigo. Mas, tipo, na altura, tipo, eu não conseguia ter esse exemplo, só conseguia ter esse exemplo, de género. Oh, se estão-se o Naja consegue, porquê que eu não consigo? Mas o Naja é americano, mora lá, está com as pessoas. Claro, é, é, é. Tipo, tu és, tipo... E acho que era bem um estigma, tipo, seis portugueses. O gajo tem nome já de estrela, pá, não é? O quê? Naja Houston, é uma puta do nome, pá. É, é um bom nome, é um bom nome. É um grande nome, pá. Mas, mas, já, é, tipo, eu acho que, tipo, todas as coisas que eu sonhei, eu acho que foi fixe desde pequenininho, nunca me ter focado em várias coisas ao mesmo tempo. Porque acho que é o problema de vários jovens é... Da importância de largar a escola? Não, não é importância, porque eu apoio boé da gente, boé todos os atletas que continuam na escola, ou, tipo, nem que sejam atletas, sejam, tipo, a trabalhar e ir para a escola. É uma cena que impede mesmo respeito, porque é de género. Tipo, se és bem bom atleta e bom aluno, tens de estar ali a mil, estás a ver. Não, 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 é, 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 é difícil. Agora, agora, não precisas deixar a escola, eu não estou aqui a dizer, pessoal, deixe a escola. Não, tu estás, tu estavas a dizer isso, pá. Agora, isso. Apanhámos-te há bocado a dizer isso, pá. Não, exato. Prometo-o às vossas mães. É de género, tipo, se acham que é esse o caminho e se estão confiantes, tipo, do it. Eu não, agora, eu não aconselho a ninguém. É possível. É possível. Agora, também é possível tu chegares ao topo e estás na escola, estás a ver. Agora, na altura, na minha, o que estava a pensar naquele momento era de género, não consigo. Já, 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 pois, mas é mesmo, tipo, o teu caso é boeda real de não ter, não ter exemplos. Já, não há muito. Estavas a ver, tu não tinhas mesmo, tipo. Não havia muitos exemplos. Não havia, tu ganhou. Havia só os sonhos, de género, eu vou ser aqui. Pois, havia, havia só essa cena boeda pouco palpável. Que é pouco, mas pode se tornar muito, estás a ver. Sim, sim, não, claro, pode ser suficiente, tanto que foi no teu caso, porque não tinhas ninguém aí deu. Pá, uma cena que perguntaram no Patreon e eu achei boé curioso, foi porque, pronto, eu anunciei que tu vinhas cá e até dava para ver aqui no, aliás, em todas as tuas provas, que é, pá, tu estás sempre de AirPods. Ah, já. Para já é, tipo, não cai. Pai, sabes que eu uso com fio porque eu não tenho orelhas de fones. Ok. Sabes? Pá, eu no início tinha um problema que as minhas orelhas também não eram de fones, mas acho que foram-se habituantes. Que eu foste moldante. Foram-se habituantes. E agora está mesmo, bem, não cai mesmo. Não cai, pá, de vez em quando cai. Pô, estás em backflips e não cai. Ah, é, pá, aquilo é um bom suporte. Isso é crazy. Ah, e estava aqui a perguntar, por exemplo, que tipo de música é que ele ouve nos fones a meio das provas? Eu não sei se deveria dizer, isto é um grande segredo, meu. Está só em cancelamento de ruído, ou não? É. Pois é, eu também calculei. Ok, eu tenho uma cena. Primeiro, primeiro. Porque eu até estava a pensar, quando estavas a dizer que é tipo que não se ouve nada, é tipo, porque não estás a ouvir nada, porque estás tipo com os fones em... É, primeiro te imagina, eu ouço música, estou a ouvir música, sempre. Agora, chega ao ponto de o campeonato entra, eu não ouço muita coisa. Estás a ver? Eu não ouço mesmo nada. Porque eu sinto que a música pode-me atrapalhar. Não é? Eu gosto de estar a ouvir o que é que o speaker está a falar para as pessoas. Eu curto também de ouvir o suporte das pessoas antes de entrar. Mas agora, na Rana, eu não consigo ouvir nada. Então, e muita gente chama-te por ti. Tu estás tipo nas arenas e... Impecisa estar. Estás a dizer, Gustavo, Gustavo. E se tu estiveres com os fones... Claro. Tu podes evitar, sabes? O pessoal pensa, ah, já, estou de fones. Já, já, já. Mais vale nem sequer chamar. Nós sabemos perfeitamente que isso está a desligar. Tipo, tu estás sem telefone até. Estás tipo com uns fones. Estás com umas merdas brancas aqui. Tipo, telefone em modo vou no quarto do hotel. Estás a ver? Quem vou no quarto do hotel? Não, mas eu ouço música agora. Talvez naquele momento específico eu não estou a passar. Claro, mas isso aí, eu acho que é o tipo de coisas que as pessoas veem... Quando veem alguém de fones, estão a pensar, tipo, ele está a ouvir alguma merda. Mas se pensares neste momento, se as pessoas pensarem, tipo, claro que não estás a ouvir nada. Mas 90% estou. Aqueles 10 não estou. Nos 10 que eu realmente tanto skate, no campeonato, não estou. Claro, mas aí era um escândalo. Até porque, tipo, para já tinha de ter... Imagina que tu metias... Bem, vou meter as palistas em tipo 5 músicas que eu curto. E de repente, tipo, demorou mais tempo a tu entrares e de repente, sei lá, só meteste... Não sei, pude, só meteste play, está uma música que até já está a irritar um bocado. E está numa parte que demora bué para o drop e estás há um minuto só a ouvir, tipo, cordas. Estás tipo, bro, isto está-me a tirar. De repente, estás tipo... Malta, parem, deixem-me só chegar à parte e agora é que posso ir. Acontece, pode haver... Há muitos skaters, imagina o Nádia, eles andam mesmo de skate a ouvir música. Eles andam mesmo, tipo, tu falas com eles e, tipo, tens de lhes tocar para conseguir falar. Porque senão eles não ouvem. E, tipo, às vezes, tipo, eles estão numa manobra e estão, tipo, aí para a manobra. E antes da manobra estão só no telemóvel, tipo, a olhar para a coisa, a meter... A escolher o... Para estar no momento certo. Para estar no momento certo. É, é, é. Então, mas, para o gajo está na boa. Estás a ver, estou aqui a ter uma mente, a meter na música, enquanto os outros skaters estão todos de braços cruzados à espera, cada vez a ficarem mais nervosos, a dizer, foda-se, este gajo está a meter música. E o gajo está, tipo, bem, chega à rampa daqui a 15 segundos, vão meter esta música, tipo, no 0, 48, porque rebenta aos 1, 4, portanto... E eles fazem a mesma isso. Aliás, os gajos até meio nos treinos, até já devem meio de estar... Treinar isso, não é? Aliás, os treinos é para isso. Aquilo que tens 45 segundos, estás a ver? Eu até, tipo, a minha run começa quando eu começo aqui na música e acaba quando acaba a música, estás a ver? E quanto é bem que é a run? 45 segundos. Que parece que não é nada, mas chegas ao final 45 segundos... Mas os teus 45 minutos são boas de adensos, pá. Pois, depende do atleta, para atleta. Tu não tens, tipo, 5 segundos sem truque? Alguns... Depende da quadra, mas eu curto de meter... Em todos os obstáculos que eu passo, eu curto de meter uma nova. Porque tu... Eu percebo pouco, não é? Mas, tipo, imagina. Tens aqui... Um ferro, não é? Um corrimão, já. Um corrimão, já. Esse ferro é crazy, já. Pai, eu juro que sei o que é que é um corrimão. É um ferro, um ferro, já. É na boa. O quê, o quê? Mas, pronto, imagina. Tens corrimão. E tu, antes de ir para a grunge, já vais, tipo, metes um... Tipo, o... Um manobre, já, já. Um manobrinho até lá. Depois, tipo, saltas durante que tem e depois para sair outra. Ah, com um flip, já, já. Não é? Mas isso é também porque... Hoje em dia, tu precisas de fazer isso porque o nível do skate está a ficar tão elevado... E está sempre a somar pontinhos por todo o lado. É, tens de ser... O que eu gosto de dizer é, quem ganhar é o mais perto. Não é quem anda melhor. Porque todos os que estão ali andam bem. E não há... É impossível dizer que ele anda melhor do que aquilo. Saber jogar o jogo. Agora, quem for o mais perto e quem estiver no Diabro, que tens de acertar as manobras, porque se tu falhas hoje em dia, basta uma falha... Já foste. Já foste. Foi o que me aconteceu agora em Roma. Tipo, era impossível eu ganhar. Por isso é que acabei em quarto, porque foi uma falha no campeonato inteiro que pode deitar tudo abaixo. Foi o que aconteceu. Porquê? Porque o nível está a boi da alta e tipo... Há boi da gás que não falham mesmo. É, e tipo, hoje em dia vais só falhar uma manobra que basta teres menos 5 pontos, que não é nada, mas esses 5 pontos já estive a fazer-te o maior peso que... Se calhar só o segundo aí consegues. O meu agora, se tudo corresse bem, tipo, eu consegui ganhar. Como eu estava, como eu falhei, o máximo que eu conseguia ter feito era um terceiro. O máximo. Terceiro ou o segundo, se me desse uma pontuação, tipo, quase... 97, que hoje em dia, tipo, é mesmo difícil de ter, estás a ver? Não era impossível o segundo, mas o primeiro era impossível já, com uma falha. Estás a ver? E não diria o segundo porque precisava ter uma nota muito alta, que hoje em dia, tipo, é mesmo difícil de ter um 97. Tipo, numa solo trick. É bem difícil. Já aconteceu, mas... E tu já tiveste? O meu máximo foi 9.6, que é tipo, também bem alto. Foi quando foste champ, ou não? Não, quando fui champ, deram-me 9.4. Estava no 9.3 e deram-me 9.4. 9.6 também foi no Super Crown, em 2019, que foi o meu primeiro ano em Super Crown, fiquei em terceiro. Com o 9.6? Com o 9.6. Porque o Naja, nesse campeonato, teve o 9.7. E o Naja ganhou. E o Yuto, que é um japonês, ficou em segundo. Vocês fazem competição com quem é que tem mais, 9 clubs, ou não? Não, mas o Naja é o que tem mais. Primeiro ele está lá desde o início. Mas o gajo tem mais, tipo... Tudo, ele tem mais 6 anos do que tu também, é certo? 17 primeiros lugares na Street League. Ou 16, não sei nada assim, ridículo. Eu tenho só 9 Street Leagues na minha vida. 9 Street Leagues na vida e 7 troféus. Estás a tempo. Estás a tempo ainda. E entretanto, hoje, tivemos de adiar aqui um bocado a hora da vinda à estúdio, porque depois tu também não perdes uma, não é? Tipo, sempre estás em Lisboa, faz-te sujar mais um bocado ou não? Nos braços. Direito é com uma pude canina, só para a canina já pintar mais um bocadinho. E foi o quê? Foi essa aí de mão, que está aí fresca? Foi aí, está aqui também. Essa dá para ver, pá. Aqui uma no pescoço. Ui, avançaste para o pescoço, pá. Ah, o pessoal, por acaso, ninguém sabe. Não. Não, eu não meti lá de nenhum. Ai, é lindo. Hã? Ah, não é. E a Butterfly no pescoço. Já entraste aí, não é? Só porque eu sempre disse que não iria... Aliás, tu entraste nos dois spots, já há mais mão e pescoço. Pá, trabalho, a seguir a skater, não arranjo. Estás a ver, cancelado. Já, já, já. Mas também, sinceramente, acho que não é preciso. Ir para o Rumble. Ir para o Rumble todo cancelado. Estás a ver? Já, não dá. Mas, pá, sinceramente, dizia que não iria tratar o pescoço. Pá, eventualmente comecei a tratar os meus braços. Sim, pás, estás com pouco espaço, agora para onde é que... Fiz no barrigo, mas é assim, pá, eu até curto o pescoço, sabes? Agora, eu não curto, eu não, pá, eu não vou dizer que não, que nem que não, mas não sei sequer... Mas, gente, se olhares para mim de frente, eu não vejo que eu tenho nada no pescoço. Pá, não, pá, não. É uma cena aqui de lado. Sim, sim, está aí de lado, já. Eu digo, pá, estava com medo da medo da reação do pessoal, sinceramente, da reação da minha mãe. Mas já mostraste à tua mãe, não? Claro, claro. Antes de fazer, eu mostrei à minha mãe. Sim, sim, sim. Não é de repente, tipo, FaceTime, tipo... Imagina. Mãe, olha, participei aqui num podcast de vê-la, o que é que achas? Já, e... Tipo, só dizer isso. Pá, a minha mãe curtiu também, bué, e a minha mãe apoiou. Foi, isso é bem fixe, já. Isso ficas louco. Apoiaram e, tipo, disseram assim, canina, já, bora, tipo, dá no gol, pá. Já, já, já. Vou esperar muito mais tempo, eu só quero, se calhar, se calhar, melhor. Pá, estou bem da contente. Já, já, já. Não, mas está fixe, pá. E tu também tens... Mas tu até tens... Ah... Já, pá, tens uns quantos estilos diferentes, mas até está tudo a fazer sentido. É, está mais ou menos, tipo... E está bem preenchido, pá, a notar daqueles tipos... Pá, eu também, imagina, a minha primeira tatuagem tinha 14 anos. Estás a ver, então, com 14 anos, tipo... Há certas coisas que eu, se calhar, não faria hoje em dia. Pois é, mas qual é que é? Ainda está aí? Pá, não há nada, tipo, sinceramente não há nada. Mas qual é que foi a dos 14? Dos 14, já, claro que está aqui. Depois está aqui a dizer thank you skateboarding. Ah. Mas você foi a primeira de todas. Mãe, com um letrinho de Simpsons ou não, parece, já. Ah, mas é assim... Ficou com o tempo, com o tempo ficou sem o tempo. Ah, mas é com o desenho também? Hã? Inclui o desenho? Hã, com o desenho, que é o menino abraçar o skate. Ah, bom, é fixe, já. É tipo, tu estás a ver. Ah, mas essa está logo boa, não está aquelas primeiras, tipo... Não, imagina, não há assim nenhuma tatuagem que eu olho e digo assim, ei, eu tirava. Tipo, agora, se calhar umas que eu digo, ah, se calhar hoje em dia não faria. Já, tipo, meio de outra maneira. Estás a ver? Mas, tipo... Mas tu também tens pernas, ou não? Não. Ah, tu estás só de para cima? Eu estou só para baixo, já. Hã? Tu estás só para baixo? Porque a tua pergunta foi, mas tu tens pernas, tipo... Já, tenho pernas. Tu és biónico, não é? Já. Pá, eu comecei nos braços, depois fui para a barriga e para o pé. Ainda tenho bem de espaço aqui. A ver, não estou todo pintado. Sim, sim, tens aí espaço. E costas ou não? Também tens bem de costas. Costas também não tenho nenhuma. Pois, estás com bem de espaço de costas. Pá, mas as pernas foi uma cena que nunca me chamou, sabes? Pá, a mim é o contrário. Eu tinha uma cena que eu olhava para pessoas a usar calções quando usava bem calções. Eu não gostava de ver as tatuagens. Hoje em dia eu olho para pessoas de calções com tatuagens e curto. É uma coisa com o pescoço, estás a ver? Hum, já, já. Então, mas não sei porquê. Eu acho que foi uma cena que... Pá, eventualmente. Later on. Já, já, já. Curto de boa tarde a fazer aqui na parte de cima. Mas tu tens quantas... Tu tens muitas? Eu não sabia que tinhas tatuagens. Tenho, já. Tenho seis, pai. Mas eu tenho só de pernas. Só. Eu estou só aqui, já. Estou só, tipo, gemes, canelas. Mas ainda estás a ponderar para arranjar, tipo, um trabalho no McDonald's? Tipo, futuramente? Eu posso na boa, pá. Ou num restaurante, ou servir à mesa? Já, já, já. Não, eu ainda posso. O meu sonho, esse meu sonho ainda está... Ainda está possível, já. Mas... Mas tens um gajo mais... Diz, diz. Achas que, tipo, se fosses mesmo todo tatuado, ia-te prejudicar de alguma maneira no teu trabalho neste preciso momento? Ou, tipo, não. Não, não é? Zero. É. Ia só ser... Pá, se aparecesse com o meu pescoço, era tipo, não. Eu, tipo, não. Não, mas hoje em dia é para mim. O pessoal todo que me viu, assim, pô, de cala. Não, mas tu já habituaste o pessoal. Sim, mas... Para mim era mais estranho. Não, sim, se não tivesse nenhuma e ia pôr-se-esculma no pescoço, se não tivesse a outra queimado. Primeira, sim. Assim, foste uma tatuagem só na tua vida e vais fazer no pescoço. Já, já, já. Mas também é um statement, que é tipo, imagina, é mesmo para verem. Já, é aquela... Estás a ver? Não é aquela que é tipo, vou fazer a primeira e há, vou fazer uma andorinha tipo aqui. Estás a ver? É tipo, bro, isso não é uma tatuagem. Estás a ver? Agora é tipo, imagina, puta, uma pizza aqui é mesmo. Uma feitinha de pizza, debaixo da orelha. Já, aqui é mesmo tipo, já estou. Uns lábios, não é? Um beijinho. Um beijinho aí, um beijinho. Isso é aquela de player, pá. Acho que às vezes vai dar bom, puto, que um beijinho, pá. Aquele beijinho, com... Eu também cheguei ao Canina, por acaso, há uns dias, e disse assim, Canina, bora aí fazer um beijinho. A gozar com ela, só para ver o que ele dizia. Ele disse assim, mas estás maluco, chaval? Mas tu queres fazer um beijinho no pescoço? Eu não te vou ver, eu não vou te atuar-te um beijinho assim, puto, calma, estou a brincar. Puto, isso é bom, tatuadores que têm essa atitude, não é? Que é tipo, não, 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 bro, não estou a fazer isso. Não, eu adoro, não, e se eu vou, puto, uma vez acontece de eu chegar lá com uma ideia e eu queria dizer assim, puto, tipo, eu não quero ser esse gajo, mas isso está mesmo podre. Puto, não, mas eu disse assim, puto, ainda bem que tenho amigos que me dizem isso, estás a ver? Porque os amigos não é só se fazer ver, de género. Claro, claro. Já, mas, puto, bora, bora. Não, e para o gajo é tipo, aí a ficha é mais um trabalho, é mais uma guita, tipo, de género ele podia dizer assim, ah, pô, até isso tu queres, bora fazer isso. Tipo, ao menos ele dá a opinião verdadeira dele, ele é tatuador, tipo, sabe? Mas ele é mesmo tipo, não me deixa. Não, ele não me faz. Tipo, não me faz. Ele está aqui, eu não me deixo a mentir, ele não me faz, tipo. Ah, és tu? Yeah, yeah, yeah. Ah, ok, foda-se. Ele não me faz, tipo. Estamos a falar do canino como um gajo, tipo, longínquo. Imagina, a não ser que eu lhe peça mesmo, é de género, puto, isto é mesmo importante, tipo, se estiver nesse aspecto. Mesmo assim, e tens tipo de ligar a outros gajos, tipo, olha, malta, se o Gustavo vos pedir, não façam. Tipo, já mesmo avisar a rede, tipo. Então o quê? A tua maior parte é com ele, ou não? Pá, já, basicamente, 95%. Isso é fixe, pá, porque assim fica tudo na mesma... Yeah, 95%. Ah, mas dá para ver, tipo, essa... Isso é o quê? Medusa, ou não? Esta medusa, já. Medusa é tu, ou não? Yeah, yeah, yeah. Dá para perceber que é o mesmo... Pá, basicamente, tipo, tudo. Olha, este braço... Este braço foi mesmo todo o canino. Menos uma, esta. Mas de resto... Mas de resto foi mesmo todo o canino que fez aqui. Ter um bracinho inteiro. Bem, mas essa vez mesmo está fresca, aí a da mão. Yeah, esta aqui está bem fresquinha. Está bem fresca. Pá, por acaso também estou com uma vontade agora de... A cena é essa, tu fazes uma, duas... É fredido, é fredido. É boa, é viciante, pá. E eu curto, tipo, quando as pessoas perguntam se dói, é tipo... Aquilo nem é bem dor, é... Pá, depende de... Ah, mas eu nunca tive muitas... Imagina... Já tiveste aí trabalhos, tipo, de três horas, ou assim? Mais. Tipo, olha, só isto aqui no pescoço foi o quê? Tipo, duas horas e meia? Tipo, fácil? Tipo, duas horas, no mínimo. Tipo, fizemos aqui... Por acaso, como é que é a sessão de pescoço? Por acaso, não dei muito. É na boa, porque... Pá, se calhar aqui há fredói, mas tipo, aqui mesmo... Porque é meio, tipo, só pele, não é? Chilo. Não é... Não apanha aqui uma ossada qualquer. O que eu acho foi ele estar em cima de mim a tatuar-me com, tipo, 40 graus, acho que agora em Portugal está, tipo, um grande calor. Pois é, já, já, já. Estás a ver e... Sim, passa-se pior com o calor do que com a agulha. Então tivemos que fazer boa da pala só, tipo, para respirar, beber água, limpar o foro da testa e voltar a tatuar-me. Mas eu acho que, tipo, a pior tatuagem que eu já sofri foi uma que fiz canina, com duas sessões, foi uma aqui nas costelas, que é tipo um tigre, e, tipo, demorou na boa, tipo, uma são para o quê? Quatro horas ou cinco, na boa. E depois foi uma que foi só pintar, tipo, em pretos e de sombras. Ah, mas tu tens tudo sem cor, não tens? E há só sombras, tipo... Eu também só curto, eu não curto muito cores em tattoos. E essa foi mesmo, eu pensei mesmo que eu não ia acabar e estava, tipo, quase a chorar. Quase, tipo... Não, quase a chorar de dor. Ah, chorar de dor. Não, houve uma cena ridícula. Eu juro de mesmo, pensei que não ia conseguir fazer. Que é boé raro, não é? Tipo, quando um gajo cresce, eu, por acaso, até falei no último episódio, pá, tenho chorado bastante. Não, é merda, tipo, ou de emoção, ou pronto, chorar o que for. Mas, tipo, chorar de dor, pá, não me lembro de chorar de dor, é boé da raro. É, é boé da raro. Eu nem quando estive agora à rotura, tipo... É mais tipo pelo feeling, gente. Não, quando soube, estás a ver, quando é tipo... Ainda por cima ia ter umas gravações depois e ia ter de cancelar. E quando percebi que é tipo, foda-se o meu próximo ano, estás a ver, quando tens esse, aí claro, porque é mind já, mas agora de dor, é boé da raro, pá. É, é boé da raro. Mas imagina, é uma cena que estás ali a pensar, isto está-me a dar boé agora e te acabei de começar, tem tipo 4 horas pela frente. E, tipo, é uma cena, tipo... Tem de ser, tipo, pá, juro, isto vai ficar com um grande cenário. Mas deixa-te ali, tipo, no modo zen que tu tens de encontrar, sabes? Tu tens de ir para um ponto que tens de estar, tipo, só, tipo, sem pensar na dor e encontrar ali algum escapamento de fugir daquilo tudo e estás, tipo, numa cena só calma, estás a ver? Então, às vezes, tipo, a tatuagem, tipo, relaxa-te, sabes? Já. Chegas ali a um ponto que é, tipo, relaxante. Já, já, já. Tipo, estás a meditar. Mas depois é estranho, é uma beca como com o picante. Não sei se tu és gasto de picante ou não. Sou, sou, sou. Eu sou boé gasto de picante e, tipo, quando tu às vezes, imagina, e metes um bocado mais, depois como estás a suar a boé e a passar mal e é tipo... Quer mais. E vou meter mais. Não é? Ainda é aquele, tipo, um bocadinho mais. E estás, tipo, a passar mal, já a nariz e não sei o quê e é, tipo, tal. E tá, tu é um bocado isso de... Ou seja, o processo, claro que não é... O mais agradável. Já, não é o mais agradável. E estás com isso. Não que seja muito doloroso, mas estás e depois é tipo... Ei, mas fazia outra, pá. Tipo, eu mantinha... Ou seja, tens saudade dessa... Dessa sensação. É uma sensação que não há muita gente... Não é isso. Que nem toda a gente gosta de... E há. Sabe? Sabe? E há, pois é. Sim, sim, sim. Há pessoas que... Mas eu acho que é porque... É mais que ainda não teve. Porque pensam que é boé coisa e depois fazem... Ah, só isto. E há, e depois, tipo... Pá, eu também... Eu acho que nunca tive nenhuma... Porque imagina, estas aqui... Fazes tudo, tipo, em... Quarenta minutos, pá. Aí, ou assim, estás a ver? Eu acho que nunca tive... Uma que mesmo... Desse do mesmo trabalho. E há, e até foi em spots, tipo... Pá, que eu estou assim. E há, que é, tipo, confortáveis, estás a ver? Pá, os tatuadores é que... Tu estás todo de marreca, ou não? Estás todo de mamado. Porque imagina, um gajo está assim, e os tatuadores é que estão meio malditos. É, mas... Cara, a passa de um bocado a tempo, pois tipo... Nunca é bacano, não é? Nunca estás, tipo... Estás sempre em croissant, ou não? E depois, qualquer uma delas. Depois é, tipo, já estás todo mal. E é, tipo, bem, então deixa-me dar. É, tipo, deixa-me ver se... Estás a ver e vais fazendo isto aqui e nunca estás... Isso aí é um struggle, pá. Tens de... Tens de manter aí com pilates ou físio, não é? Tens de... Uma iogazinha, todas as manhãs para começar. Tu fazes ioga? Não, não, mas... Fazes pilates? Não, mas curti eventualmente. Tenho amigos que estão a fazer e que é... É heavy, pá. Nos Estados Unidos é nova moda, pá. Tipo, toda a gente que faz para o ginásio... Não, não, vou para os pilates. Pilates, já. Uau, olha que é descido. Já está a ver? Testa-se um upgradezinho, já não há ginásio, é, vou para os pilates. Já, 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 tipo, houve o ioga, mas agora também já não é o ioga. Foi, é. Tipo, o ioga está mais do que... Está mais na moda, acho que é inacreditável. O ioga já não soube falar, agora é só para os pilates. Pois é, pois é. Não, o ioga perdeu. Acho que a meditação ganhou, o ioga perdeu. É, é, é. Não é? Tipo assim, no ranking de... Já há cinco anos, tipo, toda a gente fez um ioga. Estás a ver? Já. O ioga está a descer, o pilates está a subir, mas o golfo também está uma beca a subir. Está a sentir ou não? Toda a gente joga golf hoje em dia. Eu próprio. Já, já, já. Eu pensei que chegasse o golfo e adoro aquilo, adoro. Eu tenho boeda de amigos que estão agora, só que, pá, eu ainda não fui. Ainda estou a ser uma beca... Nunca foste? Não, estou a ser uma beca resistente. E os meus amigos estão todos a jogar. Eita, também tenho de levar, vai. Não sei quando, mas tenho de levar. Temos de jogar um dia, temos de jogar um dia. Eu também não sou muito bom, mas... Mas eu ainda tenho uma beca de receio de... Ah, de joelho. De joelho, pá. Aquilo mete... Pá, uma beca de pressão. Mete um swingzinho. Mete um swingzinho. Se faz o swing errado, mete um joelho. Lá vai o... É que eu tenho essa. Não, pá, eu estou aquela, tipo, a partir de agosto já estou a 100%. Ok. Portanto, a partir de agosto... Pá, é de experimentar. Não vou aguentar muito mais esta peer pressure. É bem difícil. É bem difícil. É, não é? Eu não fazia ideia que era tão difícil. Tipo, nunca interessei muito por golfe, então... Sim, eu também não. Pá, olhava para aquilo e, tipo, não mexia nada comigo hoje em dia. Como sei o quão difícil é... Tipo, eu olho para os pessoal... Mas cansas-te ou não? Fazes, tipo... Tipo, cansas. Caimas? Já, imagina se tivesse só, tipo... Já, caimas. Agora, imagina se fores, tipo, alugar um carrinho e for jogar um campo de nove ou dezoito pedagos. Hã? Estás caddy ou não? De quê? Caddy. Um gajo a transportar-te as merdas ou não? Não, estou de carrinho ou vou a pé. Ah, é? Já. Gangsta ali? Gangsta mesmo. Cheio de tacos? É. Ou levas só um pequenino? Não, levo todos os tacos, tem que ser. Mas só usas um depois. Não, acho que não. Levas 16 e usas um. Não, primeiro são 18. Ah, são 18 mesmo? Puta, eu disse 16 à toa. Podia ter acertado. Não, não, não. Já, já, já. Tem arte de 16. Mas imagina, cansas, a não ser que estejas ali a chilar, com os teus amigos, ou a vez de ter a vez aí um brago para a outra. Agora, se estives mesmo a jogar... Tipo, pum, e vai até lá. Cama, já, cama. Vai, vai, vai. É. Ah, já, eventualmente vão. Eu acho que é um monte de esporte, mas muito difícil. Um esporte muito difícil. Pá, sim, deve ser as primeiras, é tipo, as primeiras 8 não acertas na bola, nem perto. É aquele tipo em cima, depois terra, lado. E agora pensa, é, tu tens de ter um swing perfeito, não podes falhar uma única vez. Tipo, tu num campeonato, like um PGA, estás a ver eles, se falarem uma, tipo... Acabou. Acabou. Não é acabou, mas é tipo, como se eu falasse uma manobra de skate. E aquilo são buracos random, que eles, tipo, todos os dias vão mudando. Então, imagina, tipo, só uma tacada a mais, que tipo, tu podes perder o campeonato todo. Então, para eles estarem tão on lock, é uma cena muito difícil, estás a ver? Tipo, a chegar lá e conseguires meter a bola, está ali qual onde tu queres. Sim, 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 fudido. Por acaso, pá, nós no episódio com o Dalô, estávamos aqui a falar de qual é que é o desporto mais fudido que existe. Estás a ver? O que é que ele disse? Eu vi um episódio, mas não me estou a lembrar dessa parte. Eu disse... Pá, eu acho que ele concordou. Eu disse o ténis. Ténis. Mas eu agora estava a pensar... Eu estava a dizer o ténis da cena de tipo... De 5 horas, não é? Tipo, 5 horas de boeda técnica, cabeça, estás sozinho, nem podes falar com o teu treinador. Boeda técnica, cabeça, estás... Pá, pronto, estas merdas todas. Mas, por acaso, esse aí, não que o skate ou o golf entrem agora para a competição, para mim, de o mais... Mas, de facto, tem isso, que é, não podes falhar nenhuma no ténis. Não, o skate... Podes perder um set inteiro. Eu acho que o skate não é... Tipo, é bem difícil, mas... Não, claro, todos os esportes a esse nível... Comparados com outros, já, tudo é difícil. Mas eu acho, tipo, tecnicamente, que eu até arriscava meter o golf num dos mais difíceis. Acho que até o golf... Não, não, não é mais difícil do que o ténis. Oi, vais ser cancelada nos comentários, estás a dizer isso. É, eu não estou a falar mal de nenhum desporto, estás a ver? Estou a dizer, na minha opinião... Não, claro, claro. Na minha opinião, eu acho que o golf ainda acaba por ser um bocado mais difícil do que o ténis. Ah, é, não. Não? Não, não, crazy. Tu já jogaste golfo? Não. Pronto? Tu já jogaste ténis? Eu já joguei ténis, a brincar, nunca a sério, mas tipo, já... Não, mas naquele... Sei que é difícil. É uma cena mesmo, é difícil. É horas, tu às vezes estás, tipo, num campeonato, durante quatro horas, estás a ver. É muito mais exigente fisicamente, pá. Ok, ok, eu não estou a dizer o contrário. Mas, tecnicamente, olha que eu acho que o golfo foi um bocado mais difícil. Pá, não sei, tu ali... Claro que ali tu é, tipo, imagina, é uma bola num buraco do tamanho da bola. E estás, tipo, a metros de distância, estás a ver com águas, com areias, com... Crocodilhos. Crocodilhos na Flórida, boé. Crocodilhos na Flórida. Relva um bocado maior, relva... Pá, não sei. É uma cena, boé, também pessoal, estás a ver, boé, tipo... Pessoal, mas eu arriscava um boé a dizer que o golfo entrava para um dos mais difíceis. Pá, para o top 20, já. Pá, eu meto o golfo no top 20. Talvez, não, não sei se mete. É que um gajo depois nem está a ir àqueles... Pô, é que tu também te falas, esqueces, boé, de esportes. Claro, um gajo esquece, boé, pá. Até, imagina, a marcha. Pô, a marcha é difícil. É difícil. E há uma pessoa que realmente marches bem. Marcha. Não consegue. Marcha é crazy, 40 quilômetros ali. É que tu não podes correr. É que estás só assim, pá. Pô, só este aqui. Pô, se calhar até a marcha, pô, o mais difícil. Tu vais a boés dos Jogos Olímpicos e são, tipo, uma loucura, pá. Difícil, é, pá. Aquele que estás, tipo, no gelo. E depois estás, tipo... O caro... Não, aquele das canoas também. Já, vai. Ah, vai de esportes, bó. Todo tenso, pá. A vai de esportes, nós pensamos. Aliás, até podemos pensar, mas depois também não dá, tipo, qual é que é o desporto mais fácil? Mais fácil? Pá, não existe. É, tipo... Eu acho que o desporto... Não, não ia dizer... É isso. Qualquer um te vai dizer... Mas, bê, corrida, tens de ter um dos maiores cardios de sempre. E também mind, pá. Também deve ter que desistir. A pesca. A pesca é desportiva. Olha. Mas pesca é um desporto. Eu não sei se pesca é... É, pesca é desportiva, então. Desportiva? Matches desportiva fica logo. Vais ali, sentes-te na cadeira, ficas a ouvir música. Não, mas pesca é um desporto, não é? Tipo... Iá, iá, iá. Pesca é desporto. Iá, iá. Pesca tem de ser o mais fácil. Tipo, agora sim, tem de escolher bem o lixo. Tem de conhecer os mares. Tem de puxar a roldana. Eu sei que há merdas. Mas, tipo, é o mais fácil. Pá, Iabra. Agora, assim, talvez... Talvez. Não vou dizer o mais, mas talvez. Vamos só ver este aqui. O que é que os garros... O que é que dê-me de top 3? Netação. Pá, sim, é. Motocross. Não, isto é dentro da outra cena. Ia, pude, montar touro. Montar o touro. Isso aí era para a morte. Rodel, iá. Epá, sim. Epá, claro, também foste... Depois cada um diz o que... Foste em um site que é top esportes mais difíceis, não é? Também não esperes grande credibilidade. Olha, boxe também é um desporto mais difícil. Tipo, luta. Não, boxe também falámos. Ah, boxe falámos. Nós estávamos entre boxe e ténis. Porque as pessoas pensam que é tipo soltar. Aquilo tem boeta. Tipo, a perda de peso. É uma cena bem intensa. Tem boeta. Não, não, não. Não é intensa. Mas depois sabes onde é que perdeu um bocado? É que o boxe pode... Mas já tens tipo dois combates por ano. E depois pode acontecer tipo um combate que é tipo... Claro que é mérito teu, mas que é em cinco segundos. Em cinco segundos e tipo acabou. Já, já, já. Ténis é tipo... Pelo menos os três sets vais... Já, já, pelo menos tipo... Se fores boeta rápido tens duas horinhas ali intensas. Tipo, nem se... Às vezes tipo treinas tanto para um momento que chegas lá e nem se consegues mostrar o quanto o treino teve porque basta um erro em um segundo que estás out. É feliz. Já, já, já. Pois é, pois é, pois é. Isso é mais difícil. Está-se bem. Pá. Está a ficar quentinho também. Já está a ficar aqui. Estou aqui. Já. Já, já, já. É sair a maquilhagem. É sair a maquilhagem. É sempre essa a dica que tu dás. Do quê? Do calor. Do final. Eu sim, eu sim. É pá, não me estejas agora a apanhar aqui os meus truques para acabar o episódio. Não, porque também já... Pá, isto um gajo dava para continuar, mas... Uma e quarentinha já. Para uma e quarentinha, já. Olha. Fada-se. Ao menos isto. Mas eu cheguei a saber aqui um ou outro, pá. Agora com esta base também é fudido. Mas eu estive mesmo a ver tipo... Agora vai chegar aqui. Agora vou manter aqui o gajo, pá. Ficamos por aqui. Não necessariamente aqui, mas... Sabes uma cena por acaso, tipo... Não dá ponto de estar em nose, ou dá? Ou manual. Ah, o quê? Parado? Ah, em uma renda, dá? Sim. Mas não... Não compensa. Se tens tipo um treflip nose, nolly big ill out... E depois aterras em... Em nose? Imagina treflip, a nose, deslizas em nose e depois very ill out. Aí se calhar vai dar ponto. Claro, aí é... Mas só o nose slide, tipo... Aí é indiferente. Agora para um pudzinho que está no sub-14 e dá um nose, é grande cena. E nose manual que é o quê? É invertido. É tipo um manual, mas ao contrário. É que manual é tipo um cavalinho. Putz, ah, mas é impressionante. O meu knowledge é todo de Tony Hawk Pro Skater 4. Daqueles combos loucos. E de muita gente. Não, não, não. Boé. Mas eram esses combos loucos de tipo... Imagina, pá, grind era o melhor, porque era só saltar e é tipo... Está a continuar o combo e não estou a fazer nada. Mas depois às vezes é tipo... Vou para o chão para não parar. Deixa-me ir em nose para continuar a manter a streak. Estás a ver? Para manter os mais pontos. Já, já, já. Pai, depois fazer aqueles loucos... Lembras-te disso, ah não? Jesus Christ ir assim... Já, tu agarras-me na meia ramo e estás uma volta e depois voltas-me ao seco no espéu. Já, já, já. Mas esses não existem bem na vida real, não é? Pá, com a voltadinha no meio não, mas há boi da gente tipo... Deu Jesus Christ. Pois é, aquele tipo abre e fecha. Tipo agarras e aquilo como é que chama? Nem mando de nome. Christ Air. Christ Air. Christ Air. Jesus Air. Já, já, já. Por acaso, eu nunca... Jesus Airlines. Nunca dê-lo. Pode ser a minha próxima nova manobra. Como é que era? Mandar-me desse aí, de repente, tipo... Ou seja, quando tu vais ali para a rampa e é suposto acabar e era tipo... Não, estás galga, galga, vais... E dou um... Christ e voltas. Para acabar assim. E aterras depois tipo assim... Então... Fosse rotura nos dois, logo. Aterrar assim. Vamos lá ver esse aí, Christ Air. Xixi, olha aí. Viste o marido? Ia. Este bolso. Eu vou aprender. Foda-se, era um move, pá. Um Christ Air. Isto era um move. Está-se bem. Bem. Fica a dica. Se o pessoal vir um Jesus Air no Street League, já sabe onde é que foi. Já, já sabe a origem. Mas será que já houve ou não? Na Street League já houve um Jesus. Na Street League, não. Garante que nunca houve. Já houve campeonatos. É possível. É possível, mas o pessoal ainda deve lembrar disso, estás a ver? Agora fica a dica. Fica aqui, olha. Fica aqui a marinar. Está-se bem. Bem. Estamos aí. Obrigadinho. Obrigado, eu. Olha, pá, um prazer. E nós vemos aí para a semana. Até já. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri